Fala galera, Bruno Aurelia aqui, estamos com mais uma Decklist Donation, que pra quem não sabe é uma das várias maneiras que você tem de ajudar o canal. Você pode doar R$35,00 para jogar com o deck à sua escolha, R$45,00 para jogar com o deck à sua escolha. Falar, depois das partidas da Liga, o que eu achei do deck, o que deveria mudar, o que deveria ser mantido, e por R$55,00, no total, não somando, esse vídeo vai para o YouTube mandando um salve para você. Então, um grande salve para o Marcos Teixeira, que fez essa Decklist Donation de Shadow, e um salve para o Dan Dan, Dani Lucano, que emprestou a Source of Negation para arredondar o deck, porque esse é o deck mais caro que a gente jogou até hoje aqui, por incrível que pareça. O que esse deck faz? O objetivo desse deck é jogar em torno de Death's Shadow, que é uma criatura que ganha menos X, menos X, sendo X a sua vida, e ele é 13 e 13. Então, para você fazer ele, você tem que estar a 12 de vida pelo menos, para ele ser 1 barra 1. Então, esse daqui provavelmente é o deck de mais utilidade que a gente jogou ever, porque tudo no deck tem alguma utilidade grande, até as FET Lens. Por quê? Você precisa perder vida rápido, então as FETs te ajudam, porque elas por si só são de dano, e as Shock Lens, sim, Shock Lens no Legacy, e é bom você jogar com Shock Lens nesse deck, que perdem mais 2. Então, cada FET para Shock é 3 de vida na barra de especial do Shadow. Quando você chega a 12 de vida, você solta o primeiro especial. Um Shadow 5, 5, 6, 6 já é o ideal. Então, das 18 Lens do baralho, 16 são Utility, porque nós temos 9 FETs, 3 Choques, e 4 Ace Lens, porque esse deck também é um deck de limar recurso. Nós temos como Cantrip, 4 Brainstorm, 4 Ponger e 4 Aparição da Estrada, né? Também é uma... Salve, Carlão! Como você tá, mano? Que também é uma maneira de perder vida. Você tem menos carta no seu deck, né? Teoricamente, você tem 56 cartas apenas, porque as 2 de vida da aparição é realmente free nesse deck. E a jogada de ciclar a aparição e dar reanimation nela a turn 1 é muito bom contra praticamente qualquer coisa. Aqui nós temos a nossa proteção, são 15 cartas, o que é uma quantidade bem alta, mesmo pro Legacy. São 4 Tox Easy, que geralmente tem o drawback de perder 2 de vida nesse deck, isso é um Upside. 4 Daisy, que também funciona legal com a Watery Grave, né? Um dos maiores motivos de você não poder jogar com Shock Lens no Legacy se é que você, além de perder vida, se você precisar dar um Daisy, é péssimo isso. Mas esse deck é maravilhoso até, porque você opera com menos terrenos, né? Vamos dizer que você tem um Underground Sea e uma Fetch. Se você estourar Fetch, pegar um Watery Grave, dar um Ponger, o oponente jogar algo que você quer dar Daisy, você consegue transformar o Daisy em 2 de vida tomados pra canalizar no Shadow. Temos 2 Force of Negation, bem importante pra um deck estilo Delver, né? Esse deck também vai Delver, e também pelo fato de que você consegue se tapar pra fazer suas ameaças sem correr o risco de morrer na volta. Tava correndo rolo, não pode deixar pegar fogo não, hein? 4 Force of Wheel, maravilhoso. Mais uma vez, o drawback de perder 1 de vida com ela é... transformado em Upside nesse deck. E um Drawing the Lock que eu conversei com o Grande Lutz, o bicho aí do chat, que é o mestre do Shadow, o maior mestre de todos os tempos de Shadow. E a gente discutiu sobre Drawing the Lock, eu também discutiu com o Marcão, era uma carta que eu queria colocar. E, bem, vamos ver o que dá. Parece decente, porque ao mesmo tempo é um removal e é um counter. E no Legacy, como todo mundo estoura Fetch, e como todo mundo vai colocar muita carta no cemitério, geralmente vai ser um hard counter contra tudo. Que, às vezes, falta pra esse deck ou uma interação de pilha, ou uma interação de criatura, e o Drawing the Lock é os dois, apesar de ser um pouquinho caro. Ah, duas manas é caro? Sim, pra esse deck duas manas é tipo quatro manas. As outras interações que nós temos são uma Brezenbore, ela não é uma Vendillion Click no quesito block, mas ela ataca legal e ela é um Disperse. Então, você consegue tirar aquele Cálice pra conseguir dar Force of Rui ou Force of Negation depois, ou simplesmente fazer todas as suas ameaças não suportar mais. Dismember, que aqui ele é menos cinco, menos cinco pra criatura do oponente, e mais quatro, mais quatro pros seus Shadows, uma maneira bem fácil de fazer um Shadow turno 2. O Snuff Out, que é uma mágica de quatro manas, só que se você controlar um Pântano, você pode pagar quatro de vida em vez de pagar o custo dele, e só é criatura não preta, né? Não tem mais Deathrite Channel no formato. Então, basicamente, tudo do outro lado vai ser preto. A gente consegue dois Snuff Out turno 1. E é possível até fazer um Shadow turno 1 graças a isso, né? Um Shadow turno 1 que não envolva múltiplas da mesma carta, como o título 3, Aparição da Estrada. E um Reanimate, porque esse deck tem descarte e ele tem counter. Então, às vezes, você consegue não só dar Reanimate nas suas criaturas, que tem uma qualidade muito grande, mas também no seu oponente. Mana, descarte, Reanimate do Grizzle Brand e do oponente é filé. E, claro, como eu disse, a jogada de Ciclaparição, Reanimate na Aparição, você já tomou pelo menos 7, se você não tomou Water Egrim. Então, você consegue tomar 10 no primeiro turno, fazendo uma Aparição que tem Swamp Lock, que é bem relevante. Deixa eu começar aqui, cara. Eu tô usando o carregador. O meu? Não sei. O meu carregador não tem. Deixa eu ver se esse eu... Não, não é esse eu carregando. Vê aí que eu tô um pouquinho... É... Fala, mais tarde. Boa, mano? Aí, o Reanimate é uma carta bem decente, né? Tem decks que você consegue reanimar a bomba do outro, outro Name Names, por exemplo. E aqui nas ameaças nós temos 4 Devs Shadow, que eu já disse, 4 Delver of Secrets, porque nós temos uma Shell bem parecida com o Delver. Algumas vezes de Shadow não usam o Delver, mas eu acho que jogar só com o Heteral Forager e Shadow é arriscado demais. Você joga com cartas muito limitadas. Ah, Shadow é ruim? O Forager é ruim? Não. Mas é aquele lance. É igual o Dig Through Time e Treasure Crisis. São cartas boas, mas tem hora que você não consegue fazer o Delver dela de jeito algum, e você não consegue perder vida, porque o Legacy não é conhecido por ser um formato... Não, tá aí o carregador. Não é um formato conhecido por ter muitas criaturas. Fecha a porta, hein, por favor. Não é um formato conhecido por ter muitas criaturas. Então você, às vezes, não consegue habilitar o seu Shadow. E agora a Baleia, uma das cartas mais caras do deck, talvez perdendo só para Forza of Negation, é o Eternal Forager, que ela é seis mana, só que ela tem Delver, então ela geralmente vai custar só dois. Três, três, Voar. Quando ela ataca, você pode voltar uma Instant ou Feitiço exilada com ela para a sua mão. Então ela é o Bicedo Arcanista. Jimmy. Nossa, eu acho essa estratégia bem ruim, Highstar, para ser sincero. Porque é muito slot, cara. É muito slot, cara. E esse deck, ele sofre muito para Swords to Plushers, porque você vai a 13 e todos os seus Shadows morrem. Então se você tiver quatro Deficiados na mesa, tomar uma Plushers, todos os seus Shadows vão para o saco. Mas eu acho que esse plano de Duns Day é ruim, porque você acaba não ganhando os jogos que você ganharia por ser um deck de Delver. Aqui para o side, nós temos uma Caracas. Não é tutorável, mas ela é bem decente contra a Thalia. Espera que eu rosto com a porra no fio. Contra a Thalia, Grizzle Brand, Uro, que é uma carta que é chata para caramba de lidar. Graffitger's Cage, que também é uma carta boa contra a Uro, mas também é boa contra a Harry Mators da Vida. E Green Suns Innit, que é uma carta problemática para a gente. Nós temos uma quantidade alta de counter, mas é aquele negócio, né? Não vai conseguir dar seis counters seguidos. Às vezes, uma carta do oponente que resolve, o jogo dá uma zedada, como no caso de um Cavaleiro do Relicado. Um Fatal Push. Apenas um Fatal Push. Essa é a maior dúvida que eu estou sobre essa lista, né? Cortei completamente os Fatal Pushs do main deck. Mas eu acho que essa é uma carta que depende muito de enfrentar decks de criatura. E eu prefiro ter Drawing the Lock. E qual foi a outra carta que eu coloquei? E o Reanimate no main deck do que ter dois Fatal Pushs que, se você pegar um deck um pouco mais devagar, que tem bastante no Legacy, não funcionam tão bem. Duas Surgical Extractions já seria uma carta decente para caramba no side de um deck Legacy. Praticamente qualquer deck Legacy consegue usar... Consegue não. Não só consegue como vai usar Surgical, mas também a perda de vida é relevante. Em alguns jogos você dá Surgical turno 1 mesmo só para tirar umas FET do deck do cara ou você pode dar em você mesmo para limpar alguma coisa que você não quer e só para perder vida. Temos uma Winter Orb que os terrenos desviram apenas um terreno por turno. Maravilhoso contra a Control, principalmente porque é uma carta onde o oponente não tem como subir um Wilt contra a gente, né? Uma carta direcionada para queimar o Winter Orb. Ah, se ele tiver Decay, se ele tiver algo que Consul's Judgment que rank qualquer coisa, tudo bem, ele rank é o Winter Orb. Mas isso aqui é muito bom de se fazer quando você faz um spell, dá um D, às vezes até o oponente tem mana para pagar, ele fica tapado, faz o Winter Orb, ganha o jogo. Uma Ratchet Bomb, que é para lidar com artefatos. Estamos de UP, apesar de ter uma lende branca no side, estamos completamente de UP. Então a Ratchet Bomb ajuda a lidar com... Ponte Traiçoeira, Blue de Mons da Vida, né? E Cálices do Vaco. O Nurrod contra essa grande quantidade de deck de artefato e tem muitos decks atualmente que não conseguem lidar com o Nurrod. Aquele mesmo, o Mystic Forge Storm, se você faz o Nurrod, acabou, não tem muito o que fazer. Então, é uma carta bem decente de se ter e lida com equipamentos, preventivamente. Dois Triunfos de Liliana, cada oponente saca de uma criatura, então não tem como parar isso aí com, sei lá, uma leyline branca ou alguma coisa que impeça você de ser alvo como o VF Server. E se você controlar um Planeswalker de Liliana, cada oponente também descarta uma carta. É uma carta legal, né? Tipo, é um édito diabólico muito melhorado nesse deck, porque você não vai adaitar em você mesmo. Dois Plague Engineer contra os decks de criaturas pequenas ou até mesmo de criaturas grandes, né? Você pode fazer um Plague Engineer contra um deck de Thermal Wife, por exemplo, até mesmo porque ele provavelmente vai ter tipo um Delver, aí você faz pra Humano que pega Piromante e Delver e ainda consegue matar um Wife se o oponente não quiser torrar um recurso. E lembrando que esse deck fica bem preto post-board, o que é legal porque em Mirror de Azul geralmente sobe-se Pyro Blasts e Red Elemental Blasts e ele fica, o oponente tem uma grande chance de ficar com a carta travada na mão. Uma Liliana Last Hope é uma, como diz o Alan, é uma Kill Condition com Suspend que também funciona como Plague Engineer, né? Então, em algumas situações a gente vai até preferir tomar Liliana. Uma Narset contra a Dex Grind, né? Principalmente contra os decks que usam qual que é o nome do negócio que é? Deysandui, né? Assim, se a gente tiver Narset o oponente não pode dar Deysandui e se cada um tiver Narset o Deysandui não faz nada, né? Só descarta a mão de todo mundo. E, aliás, a gente compra uma ainda, né? E uma Brazen Border adicional pelos mesmos efeitos que eu disse no main. Vamos lá para a jogatina? Que em casa tá uma treta, não. Quebrou o carregador de todo mundo? Tem um carregador pra três pessoas. Aí fica... quase fiz merda aqui. Aí fica a treta de minha vez do carregador. Vamos lá. Está na hora de... Ah, qual vai ser o predict? Vai ser fazer o shadow 12 e 12 mesmo? Highstar, sobre o lance de subir o... O que que eu acho decente um site transformacional? Quando você não precisa subir as 15... o que que é abundante harvest? É o bagulho novo de Horizon? Nem lembro o que que faz. O 12 e 12, vamos deixar o 12 e 12. O que que eu não gosto de sites transformacional do sub 15, Highstar? Ah, você pega o cara na surpresa. Pega. O problema é que você perde muitos... Peraí, faremos shadow 12 e 12. O problema é que você perde porcentagens em partidas onde você conseguiria ganhar apenas tendo o seu deck convencional. Enquanto se você tivesse um site... Por exemplo, no meu Valakut Modern, eu tinha um site transformacional que eu subia 5, 6 cartas. Então, se eu falasse ah, o meu Valakut é um deck decente no G3 sem o site transformacional, eu não preciso desconfigurar meu deck para jogar. potencial de... Eu não lembro o que é, eu já vejo o que faz. Muito bom, hein? Terreno ou não terreno revela... Não, não acho muito decente, não. Ganhamos no dado. Olha, que pena, hein? E aí? já equipamos essa mão com duas aparições aqui? Porque se a gente achar uma land, essa mão está muito filé. São duas aparições para ciclar. é, eu acho que eu vou ligar porque a gente não sabe do que o cara está também, né? Beleza. Boa sorte. Herman Hermano MLG o cara mandou uma boa sorte. equipe. Vou pôr isso aqui no fundo. Vamos lá, vamos lá. A gente não tem shadow ainda. Eu vou fazer uma coisa. para não mostrar do que a gente está, eu vou dar esse sisi, porque a gente não tem shadow ainda, né? Eu vou dar esse sisi com underground. Porque a gente não consegue ir. Tá, ele está de W. Ah, meu Deus. Pegamos uma metup bem zoada, hein? E a mão do cara está muito boa. términos ploshers. Nossa, velho, a mão do cara está muito boa, não tem o que tirar. O problema é que isso aqui, eu vou tirar essa ploshers, porque já azedou já, já tiramos, já começamos sentando no kibe, já. É, é bem provável, velho, que a mão do cara saiu, tipo, uma das melhores mãos possíveis. Muito obrigado, canal MTG04, pela raid, hein? Ah, eu esqueci de avisar, falkenaldo, muito obrigado pelo follow, eu não vou dar deise nisso aqui, não. Dá pra ganhar ainda, mas a gente precisa comprar uma cantrip. É bem importante a gente comprar uma cantrip. Não vai cartabola hoje, gente. Muito obrigado, mano. Ponder, beleza. Veio a cantrip. Cara, eu tô assim, eu não fico mais feliz com cartas que vão promover. Tá, isso aqui é o que a gente queria, eu acho. Eu não quero ser Handmade, mas eu quero essa aparição. Então, eu vou manter o Delver e ficar com a aparição no topo. Gabriel, muito obrigado pelo follow. O Handmade vai ser a terceira. Eu vou ter que comprar isso aqui que eu quero fazer esse Delver agora. Agora a gente já perde vida. Aí, o que a gente faz? Se o cara der o Brainstorm, fizer a FET e der o Brainstorm, a gente dá o Daisy. E assim, esse Delver não é ruim em perder, não. O problema é perder a Baleia. A Baleia que vai ser o Balão, que ela vai voltar SIS e Daisy, e talvez for. Fez a FET. Beleza, a gente não sabe o que tem no topo. Vamos torcer para o Delver. Não vou dar o Easy Out porque às vezes Waste Land. Fala, Tiga, como você está, meu querido? Eu vou fazer a Waste porque a gente pode fazer a jogada da Waste tipo, se ele jogar uma Spell, você consegue dar Waste na FET com aí estoura a FET e você dá o Daisy. Que é uma jogada decente até no lags. Boa noite aí, molecadinha. Boa noite, mano. Cara, eu gostava de Logic Note. Manalique é triste mesmo. É que eu fiquei tanto tempo sem jogar com Manalique em outros formatos que eu comecei a achar o Manalique decente. vamos ver se ele vai dar o brainstorm agora. Ele fez certinho, hein? Bem. É, não, ele tinha que fazer isso de qualquer jeito, né? Senão a gente dava, ele embaralhava. Beleza. É, não tinha muito o que fazer. Eu também não me toquei que ele não podia dar o brainstorm com a fat na mesa. Mas essa match vai ser bem tensa, velho. Bem, bem tensa. O nosso side é decente, mas talvez o side dele seja melhor. Ele vai dar o Terminus. Ele não deu o Terminus. ele colocou na segunda. Tá, então a gente tem um tempinho. Fala, Wagner, de boa, mano? Boa noite. Se isso aqui vir flipar num counter, Force of Negation. Ah, legal, legal. Vamos ver se ele vai. suramist se ele der se ele fizer Snapcaster pra blochers, cobrinha, talvez. Cobrinha, filha da puta, né, velho? Hoje vai ser o dia da counter spell. peraí que essa cobra não pode entrar, mano. Aí a gente fica com cara, eu acho decente. É, hoje é o dia do spoiler, né? Eu acho que é ok, tá ligado? Tipo, eu preferia que não tivesse counter spell no modern. Mas eu acho que não vai quebrar. O Waller tinha Smog e Sporo faz três meses já, né, Heistar? Desde que lançou o Magecraft, mano. Faz tempo já. E o combo nem é muito bom, pra ser sincero. Bem, ele guardou o términos, ele ainda tem o términos na mão. Deixa o cara gastar recurso. A gente moligou e teve que dar uma force. Fala que ele ainda pode achar Snapcaster pra essa plushers. Ai, essa match parece ser impossível. O bom é que ele tá bem longe de poder voltar com términos ou plushers com... Bem longe não, né, mas ainda falta mais umas lentes. A gente vai ter que tirar uns leite de pedra aqui, velho. principalmente se acontecer isso. Eu vou ter que baixar essa land aqui porque talvez eu queira dar waste na fetch. Provavelmente não, porque ele acabou de dar um brainstorming, mas é uma possibilidade. Porque eu também posso, tipo, eu também poderia, tipo, dar uma waste acho que ele devia ter estourado no meu turno. Isso mostra que ele não tem Force of Negation pra se defender de um Stifle. Exatamente, mano, o deck de Shen aos 9 é... É, agora é a hora que a gente descobre se a gente vai perder ou não, né? geralmente esses decks não tem Force. Ah, vamos pra próxima, mano, vamos ficar perdendo o tempo. A gente já está 3 minutos atrás do relógio, ele tinha todas as cartas. Esse deck parece horrível contra o WX. Horrível, mas tipo, péssimo. Injogável contra o WX. Mas isso já era esperado, né? Eu não sei se eu quero essa Brazen Bottleware, mas vamos colocar aqui. Talvez eu queira essa porra desse push por causa da cobrinha. Cobrinha é um bagulho que é osso, velho? Bem, não queremos Reanimate, não queremos NoFault. Eu vou estar no Play, né? Então eu vou tirar dois desses só. E eu acho que Force of Negation, a gente está, tudo bem que está subindo a mesma quantidade de carta azul, né? 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, não tem, 19, 20, 21, 23, 24, não tem, tem mais carta. Cara, eu não sei, é decente, eu não sei se compensa tanto hoje em dia. Já joguei bastante com essa época, com esse Splash, mas hoje em dia, não sei. Porque não precisa de Brazen Bottleware, eu vou deixar uma de Nen, caso ele tenha uns restos em péssimo, a gente precisa tirar mais duas cartas ainda e eu realmente não sei o que tirar, velho. Snuff não é melhor que push? Sim, de fato. Snuff Out é melhor que push, opa, Snuff Out é melhor que push. Só que a gente ainda tem que tirar mais duas. Eu tô subindo o Surgical porque ele tem Snapcaster, Uro e Santuário, então o cemitério dele é bem pesado. Acho que eu vou tirar um disso, tirar o Brazen Bottleware, foda-se. Real. Não, vou tirar duas Waste. Bem lembrado, bem lembrado, dá pra tirar duas Waste. Fazia tempo que eu não jogava um deck e podia tirar Lende. Mas aí a gente vai voltar com Fon. A gente tira uma Waste. Pode ser, bem lembrado. Mas essa match é tensa, hein? Keep. Esse é o tipo de mão que é osso, porque a nossa mão tá boa, porém, essa mão dá tempo pra caralho pro cara jogar. É miligua-seis. Tipo, essas horas que eu sinto falta de ter uns rintutorosh no side do Shadow. Faltou um pouquinho empurrar o pézinho. Empatar o push. É miligua-seis. É, não vou usar, não tem por que eu usar a aparição, porque a aparição também trabalha bem com Ponder. E até mesmo com Brainstorm, né? Talvez eu não queira voltar todas. Tundra. Beleza, não vou dar desde o início. Realmente esqueci que tinha... O bicho jogou uma época que a gente tinha montado uma lista de Gricks Shadow Legacy, que tinha Battle Rage e tinha Blast. Mano, Blast era muito bom, velho. Resolvia muito problema no deck. Vamos aqui, né? O cara tá de quê? O W, mano. A gente deu um descarte muligado e a mão do cara era dois Brainstorm e preordem Closures Terminus. Ele ganhou sem precisar dar o Terminus. Já, mano? Eu já ganhei bastante aparição no Modern e no Letys. Vou dar esse Brainstorm o W é bem eu vou dar esse Brainstorm aqui porque eu quero uma eficiência de mana. Tipo, eu não quero essas duas Forces. É que não tem nada pra pegar aqui, né? Ah, eu tenho que fazer umas propagandas depois, hein? Acabando essa match eu faria a propaganda. Bom, hein? Ponder Delver Drawing the Lock parece decente. Então a gente compra o Delver e deixa o Ponder no topo. Eu não vou... Eu poderia comprar o Ponder com a aparição mas eu acho que ainda não. Draw se bem que eu poderia fazer... Ah, mas tem isso aqui, né? Não. Tem isso aqui se precisar. Finalmente um Ponder bom. Cara, acho que eu tenho uma montagem minha que chama Ponder. Ponde? Tipo, seria ponderar mas tem ir no nome. É, com certeza. Com certeza. Delver é muito importante. importante na mente. Tá? Ele não deu plushers no passe. Porque na época que eu jogava de high tide, velho minhas cantripes eram as piores cantripes do mundo, velho. Era só merda. É que a gente pode fazer isso aqui ou isso. Se ele desse plushers eu teria dado isso daqui. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa. Geralmente não se estoura fat gratuitamente, né? Tipo, o cara vai estourar fat porque ele vai jogar uma spell. Ou porque ele quer embaralhar alguma coisa, mas... ele não fez nada. Tipo, a cantrip dele já foi, já acabou. As cartas do Ponder. E o bom aqui é que eu posso comprar o Drawing the Lock antes de fazer o Ponder. Então a gente tem uma certa proteção aqui. Deixa eu só ver. Acho que são três Watergrave, né? Três Watergrave e dois Underground. Carpet of Flowers. Beleza, mano. Também. Ele pode ter vindo Stifle, mas ele estourou no turno dele. Tipo, ele teria que estourar no meu turno. É, parece que o Field não tá muito bom pra Delver. Porque, tipo... Cobra e Carpet, mano. Porque esse daqui não tem nem como não fazer. E agora isso aqui morreu, né? Tudo bem que a gente tem Pit, mas... Isso aqui já... Foi para o saco. Explosivos pra um. E a gente tem isso aqui pra Ponder, se precisar. Não seria o ideal do ideal, mas... Caralho, mano. Vai ter mais alguma coisa ainda. Explosivos é uma carta curna contra esses decks. Vai estapar. O Breacher. É, eu não vou... Eu vou deixar esse Breacher resolver. Porque ele não tem voar. E eu tenho o Drawing the Lock, né? Tipo, aí a gente vai ter duas proteções. Eu não vou poder dar esse Ponder. Mas a gente vai ter duas proteções. Ia, mas eu perdi o Delver e nunca mais jogava, né, Carlos? Esse é o... Tipo, se eu tivesse mais ameaças, eu poderia deixar o Explosivos resolver. Só que aí o cara faz Explosivos, mata meu Delver. Eu sei que meu Topo não tem ameaça. Eu teria que estourar Fetch. Tipo, ciclar o bagulho pra dar um... Mano, cagada. 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 Com certeza cagada. Cagada. Bem, agora que a gente não pode dar Brainstorm não tem por que não baixar as Lens, né? E tipo, ele não tem problema ele perder o Carpet pra gente perder toda a nossa pressão. E pra gente tem. Tipo, pra gente faz total diferença. Em algum momento eu posso castar o Ponder só pra olhar as três do topo, mas eu teria que ter outro Pitch. Tipo, eu teria que ter mais um Pitch pra garantir. Porque aqui não é tipo ah, você tá trocando um pra um. Um pra dois, né? O cara trocou uma carta. Esse Brainstorm não parece muito legal. Porque eu tô com medo dele fazer um... eu vou anular isso aqui. Packed Basics. Beleza. Ali tem uma na mão. E tem duas Lens que não pode desvirar. A gente tá perdendo na race, né? só que agora é cagar um Shadow ou baleia exatamente assim. Agora vai, hein? A gente vai se dar um... Ó, cadê o Dandan que curtiu os Stone Rain? Eu vou pegar só Underground eu não vou perder mais vida. Vou pegar as duas Underground. E vamos de baleia. Draw. Ah, e tem o Lance também. Sim, eu estou... E... Tipo... Ele tá em clock 3 e a gente tá em clock 2. Na verdade, se pá, a gente tá um pouquinho atrasada. Mas tem a vantagem de poder pegar uma Phone, né? Ponder. Tá. Vou deixar esse Ponder resolver. Agora, counters apenas extremamente... O ideal seria eu preciso comprar uma carta azul. Porque aí eu fico com dois counters. Porque aí eu posso até trocar o Delver na... o Delver no Hull Breacher. O foda é que esse Carpet vai... Tá. Esses Carpets vão aliviar pra ele. É tipo... Beleza, né? A gente vai a 5. Ele vai a 6. A gente vai a 2. Ele vai pro saco. Então, estamos ganhando. Carpet of Flowers. Branco. Ele vai dar um Terminus. Não! Ai, não acredito, velho! Perdemos. Nossa, o maluco rasgou infinito também. Puta, velho! O cara, aquele counter do Brainstorm quase me matou. Mas você achou tudo depois? meu pai fala muito alto. A gente perdeu, né? Tem que dar muita coisa certa pra gente. Muita coisa... Ah, vou pra próxima, vai. O maluco cagou na minha cara. Sem chance alguma de jogar Magic quando o maluco vem com as duas mãos absurdas. Eu nunca rasguei. Sem chance, né, velho? O cara... Mano, eu tinha um counter na mão com a possibilidade de ter dois no próximo turno porque ia pegar uma fonda baleia. O maluco caga um veredito, velho, com dois Carpet of Flowers e Back to Basics, né? Se a gente tivesse os nossos terrenos, dava pra jogar ainda. Eu vou imaginar, ó, vou no lá o Back to Basics do cara. É, não, essa foi muito cruel. Essa foi com, tipo, o cara... A match parece ser boa, mas o cara passeou, né? O cara passeou. Sem chance alguma da gente jogar. Nossa, vocês estão ouvindo meu pai gritar? Meu pai fala muito alto. Ele tá no telefone e põe no Viva Voz ainda. Quer que o prédio inteiro ouça. aqui é mais no Minho. Aqui é mais no Minho. Então, significa que ela é uma boa vendedora, velho. Se os caras do trabalho ficaram sabendo da rifa, porra! Falando nisso, eu tenho que fazer a minha propaganda. Mas a gente vai começar a match. Vou meter aqui pra você. By list. Essa aí são as minhas propagandas. Depois eu falo. Essa mão não dá, velho. O cara me ligou, mas a gente, tipo, tem um Daisy sem o Shadow. Eu acho que... Hora da aguinha. É, só que essa mão não dá, mano. Acho que essa mão aqui é muito devagar. Ah, mas se bem que dá, eu acho, por causa da Brazen Bottle. Não vou me ligar. Acho que tem mãos melhores. Se a mão é melhor. Ah, já foi, bicho. Keep... Cara, pra mim, a beleza do Legacy é o Power Level das cartas. Só que é o Power Level de uma maneira que, assim, se você quiser jogar, o seu deck é... Bom, hein? Fomos combados. Não que o Daisy ia resolver alguma coisa. Não sei se por que muito... Por que ele fazia essa Lobby's Petal. Opa! Passou. Passou, hein? É agora, hein? É o Daisy. É o Daisy. É o Daisy do topo. Daisy Rasgão. Uh, muito pior. É. É bem provável. Porque Handmade não vai fazer nada nessa match. Se a gente achar uma aparição, vai. Tá. Force of Wheel, Force of Wheel, Show and Tell. Tirar o Show and Tell, né? Ele deu o Brainstorm. Mas o topo dele tem que estar... Porque também não tinha muito o que fazer. É... Lotus Pital. Chama Pital. O... O artefato dele. Force of Wheel. Vulcanic Island. Nossa, velho. Para de comprar Marchi Flats, porra. É... Acho que é 12, né? É, faz o cara perder vida, né? Nossa, entrou? É que eu queria que ele anulasse para eu dar o limit depois. Ixi, vamos perder? As duas do tupo do cara eram combo de novo? Não. Ele só estourou por estourar. Interação. Que não seja removal. Restore. Voltar esse Watergrip. Uh, ele deixou! Tá. Essa baleia vai ser boa para nós. Vou voltar isso e eu vou voltar isso. Eu acho. Ah, não quero... Tipo, é que esse Hanimit volta a baleia, né? O Sheldon aqui é bruto, filho. A gente sabe que ele tem Force, né? Então, vamos fazer isso pré-combate. Até porque eu vou usar a mana de qualquer jeito. A mão dele é duas forces e um X. Ah, e o foda é que se eu der Belve. Ah, que se foda. Ah, que se foda. Ah, que se foda, vai. se você erra o Delve, você tem que começar tudo do zero? Eu vou deixar esse Sise aqui, velho. Nossa, entrou? A baleia entrou, mano. E eu não peguei o Sise. Ai, meu Deus, cara. Quantidade de jogadas... Eu não entendi muito bem. Se bem que o nosso clock não tá... Ah, se bem que é um clock 2, né? Ele consegue dar... Não, tipo, eu deixei o Sise, mas aí eu esqueci que se eu der Renimit na baleia eu não ia conseguir voltar nada, né? Bem, vamos começar aqui, né? Era pra eu estar dando um Sise agora, mas tudo bem. O oponente corajoso, foda-se. Peraí. Eu vou dar um brainstorm aqui porque se eu achar um dos members... Hum, waste. Caralho. Se eu tiver 3 days... Acho que 3 days eu não resolvo também, né? Porque, tipo, o que o cara vai fazer que 3 days... Resolve tudo. Porque ele vai ficar com 4... 4 manas. É, se bem que isso dá, né? Ele morre na volta. A gente tem 3 days. Ah! Ganhamos! Caralho, qual que é o nosso side contra esse combo, mano? Meu Deus. Caracas. Estou passivo. Caralho. Triunfo de Liliana, com certeza. E talvez essa surge causa aqui porque elas são melhores que os removles. Tá, removles. Sniffout, dismember, fedem. Talvez eu queira Drawing the Lock porque eu acho que Drawing the Lock é melhor que Daisy. Caralho, esse... Mano, esse jogo foi estranho porque eu joguei de uma maneira que... Não joguei o... Cara, desculpa, Daniel. Não joguei o fino porque eu esqueci que a baleia... Ela só volta que... Tipo, na minha cabeça eu fiquei que era um arcanista só que ela só volta pra minha mão que eu exilar. E aí eu deixei um Sisi no grave sendo que eu podia ter pego a porra do Sisi, né? Pra pelo menos fazer o cara dar o counter. Tá aí. Isso aqui é daqui. Vou tirar uns 2 days. Porque contra esse deck não é muito bom. Handmaid com certeza não é nada bom. Bem, ele tem umas Vulcani aqui, né? Então a gente tem que ter Waste. Eu não sei. Eu acho que não é bem a match de Narset. Sisi nem Haku e Stifle no trigger e Handmaid. É bom. É que não dá certo, né? Nunca dá certo de fazer essas jogadas. Mas não precisa tirar mais uma. Eu não queria tirar a baleia porque ela é uma carta azul. A gente já tá tirando duas azuis subindo. A Narset segura o visualmente. Só que ela não entra no Show Intel, né? Esse é o problema maior. Pode ser também. A gente tira uma... É que eu não queria fazer... Eu não vou subir a Narset, mano, porque eu acho que ela custa muita mana. Vamos assim. Se bem que... Vai, vamos uma Narset no lugar de uma Brezen. Aí se der errado a gente ressair dele. Aí tá com uma Brezen Bottle em vez de duas. Eu não entendi muito bem por que o cara deu aquele brainstorming em phase. Tipo, eu pensei que era um Storming. Aí... Ele equipou 7. Eu não vou equipar essa mão, não. Porque o Waste pode não fazer diferença e surge com o... Essa mão tá bem melhor. pôr uma lente pro fundo. Aí deu uma... Mano, eu coloquei duas lentes pro fundo. É que aquela mão não fazia shadow. A Marche Flats gosta. Eu adoro a Flats, né, mano? Minha FAT preferida das do Zendkar. Ele deixou no topo. Eu prefiro dar... Eu vou guardar essa aparição aqui pro próximo turno. Aí eu removo o Brainstorm se precisar. Porque esse Daisy aqui... Porque eu quero guardar esse Daisy porque se o cara der um counter... Tá. Erra cool, intuition, onisciência, caniwish. Ele deixou as duas no topo. Se ele achar um Brainstorm, ele faz. Se ele... Perdão. Se ele achar um Shuntletel, ele faz. Se eu tirar Erra cool, eu embaraco... Eu fodo o topo inteiro dele. Que é o que eu vou fazer. De novo, na live. Que é a mesma coisa que a gente fez semana passada. É... Porque eu vou tirar Erra cool, fode o topo dele, do Ponder, ele vai ficar com caniwish, intuition, onisciência... É, vai ser isso mesmo. E ainda tira o Delirion dele. E agora é achar uma waste, né? Porque deu uma waste aqui e ele sentou no Kibe. Eu acho que esse cara é novato, porque ele tá dando uns Ponder ruim. Tipo, ele deu umas Cantrip ruim, fez sequências erradas, tipo, ele deve ser, assim, não tô dizendo, ó, o cara é ruim. Ele fez jogadas que aparentam ser novatas, porque ele, tipo, deu um Ponder aparentemente bosta sem embaralhar. Vamos ver se ele vai tentar. Mesmo que eu compre land eu não vou fazer, porque se ele fizer alguma coisa, sei lá, se ele der intuition eu vou querer dar o deze. Shadow. Acho que eu quero dar esse brainstorming aqui, porque eu quero a maior quantidade possível de cartas pra eu conseguir fazer esse Shadow agora. Então, vou dar uma aparição primeiro. Beleza. tá. Então, dá pra dar esse Ponder. Brainstorm, Brezin, Delver. Eu acho que eu quero esse Delver. Porque a jogada vai ser Brazin, Brainstorm, Delver, compro Delver, faz o Shadow agora. Isso. Fica com uma carta a mais, né? E o Shadow é garantido 3 de dano pra próximo turno. Fala, Ramon, como você tá, meu querido? Porque o Delver é um pitch e no próximo turno a gente tem Brainstorm. Yajahara. Não. Ihakara. Decente essa mão. É uma boa mão de Delver. Vamos lá. Tá. Contra a forte. Provavelmente é um deck sem azul. Ou é um Hang Delver. Delver of Secrets. Ai. Eu vou ter que anular essa porra. que a gente não tem removal pra ele e tem chance de dar merda. Ele vai tomar um 10 e vai pra casa. Que é assim que funciona. Porque, tipo, ó, orelha, mas por que você não guardou a fogo? Por que se eu não ia remover meu Delver? Vamos de Delver. você já mostra a Linde na mão e fala, já tava na mão, já. Não flipou. Mas agora eu não posso não blocar, né? Próximo turno eu vou dar uns... Preciso. Beleza. Vou ter que achar um dos remogos. Tipo, eu não posso fazer essa troca aqui porque eu não tenho mais nada. A gente vai dar waste e seize. Waste primeiro pra ele não poder dar 10 aqui, né? Vai, flipa. Flipa, Delver! eu te ordeno um Ponger? Wasteland? É, ele deu um Ponger, então o Delver dele vai flipar. é, esse Delver precisava ter flipado. Agora, Tarmogoyf, nossa, a gente tá muito fodido. Tarmogoyf Daisy Force of Will. Vou ter que tirar o Goyf, né? Ah, ele não pode castar, tal, né? Quando ele conseguir, esse jogo vai demorar ainda. E se, quando ele fizer esse Goyf, a gente perde. Então, não. Aqui vai revelar. Não revelou. Ele deu um Ponger que não flipou, Delver? Waste. Beleza. 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 Se o nosso Delver flipar, a gente fica igual no Clock. Só que agora, se eu achar um Dismember, ou se eu achar um bagulhete lá, o Snuffout, ele não tem proteção total. Vamos lá. Yes. Agora o cara talvez tenha sacado que a gente está, mas mais um além de e a gente faz esse Drone Delok. Isso que é foda. A gente estava com 40 pessoas, mano. O bagulho sempre dá pau no pico de vir. Me deixa muito puto isso. Lembrando que o Subs tem direito à guia de side exclusiva ou escolhida pelo Subs. Então, se você quer ter um guia de side exclusivo. Esse mês nós tivemos dois guias de side. Nós tivemos guias de side do Esper Control Modern e do Eliott como Modern. Os decks são escolhidos pelos Subs. Eu vou dar essa waste na manutenção dele. Vamos ver o que ele vai revelar. Caralho. É, agora se ele der um stifle eu vou tentar dar Daisy com uma mano no cu. Caralho, ganhamos esse jogo, velho. Como que a gente ganhou esse game? Meu Deus do céu, velho do céu. Que jogo insano. Bem, queremos Total Push, queremos Triunfos de Liliana, Plague Engineer, Breast & Border. Caralho, o maluco concedeu de prematuro. Bem, a gente não quer Force of Negation e existe grandes chances da gente não querer Force of Will também. Ainda falta a carta. Acho que o Drawing the Lock é decente pra matar os bichão. É ruim contra Rotinators, mas é muito bom contra o Stormblocks. Ah, é. Eu vou aproveitar pra fazer meu jabá, hein, galera? Eu ia esperar dar mais gente. Ô, Carlão, faz um favor, manda no grupo lá que a gente voltou, por favor, que o meu celular tá carregando. A gente tá no Draw, né? A Handmet é bom aqui. Talvez tirar um Daisy. O Draw é um pouquinho mais cruel. E essas outras cards eu gosto todas. Tirar todos os counters ele fica só com um bilhão de removals. Eu não tenho muita certeza sobre esses Plague Engineers e sobre as Lilianas. A gente tá no Draw, né? Acho que no Draw é melhor ter é melhor ter counters, sim. Três forces. eu vou botar tranquilo. E o Eliquid Lendes de braço. Ah, vocês estão falando coisa no meu chat que deu pau. Peraí. Hoje tá foda, hein, velho? Acho que essa mão tá decente. Eu vou com essa mão aqui. Tem brainstorm. Tem counter. Valeu, mano. Obrigadão. Às vezes o chat ele dá umas bugadas. E aí, tipo, não atualiza que vocês mandaram coisa. a gente não sabe ainda se ele tem stifle. Mas... stifle, paciência. Brainstorm. Eu não vou dar brainstorm em resposta se ele estourar o FAT. Ele não estourou. Mas eu não queria dar o brainstorm em resposta se ele der, tipo, um blast não é legal, mas não é o fim do mundo também. Eu vou dar esse brainstorm. também preciso gerar. Tá. Tem bastante removal aqui. Eu acho que eu não quero esse triunfo. E eu quero esse handmade, porque o que vier dele eu vou roubar. Então, triunfo seguido de handmade. Viramos um B control. só que agora eu não vou pegar choque, não. A gente não tem shadow, não é muito bom. E a gente tem o handmade também. Beleza. Nossa, eu lembro que o mirror de Canadian, né? Mirror de Herg Delver era meio bosta, porque era assim, tipo, FAT vai. Aí o outro cara fazia FAT também porque você não queria... Vou estourar agora. Porque você não queria deixar o cara... Eu vou ter que dar esse brainstorm e não passe de novo, senão eu não consigo fazer nada, né, meu? Porque você tinha medo de stifle. Aí os caras estouravam FAT com quatro land na mesa, né? Era tipo, land vai, 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 aí uma hora o cara estourava FAT, aí começava. O estourava FAT e resposta, o estourava FAT e resposta. Aí o primeiro que buscava a land começava a dar stifle. Aí era Fowl, era Daisy e acabava a mão dos caras e cada um ficava com uma land na mesa. A gente vai roubar um Goi Fee. Vamos roubar um Goi Fee. Sprite Dragon. Serve, vai. É uma carta boa. Eu não vou dar Dismember. Vou dar Puxa mesmo. Coca-Cola dela. Olha o que ele faz. Eu vou brigar. Eu realmente vou brigar. Talvez eu dê o Dismember. Ele tem bastante carta. Eu não queria muito tomar Daisy, não. Force pra Force. Beleza. Aí a gente vai dar Reanimate no dragão e dar Brainstorm. Tesão, hein? Reanimate no dragão. E dar Brainstorm. Yes! Talvez não seja a melhor opção, mas eu não queria fazer a baleia porque ela toma Daisy, né? Se não falte, baleia, baleia. Se ele fizer um bagulho antes de um raio, eu vou colocar Marsh Flats, baleia. Eu quero ficar com os dois removals porque eu não vou instalar Fetch se eu não precisar. A gente consegue 2 na Felt. Mano, seria muito top se o cara desse um Forkhead Boat. Ah, não. Se o cara der o Forkhead Boat, eu tenho que dar isso no da Felt aqui. Mas seria top se a gente conseguir salvar que o cara faz um Goif e tenta matar o Frosted Dragon. Não, maldito. Beleza. A baleia tem uma chance maior de resolver. Eu vou deixar um Brainstorm no Grave porque a gente tem outra baleia no topo e eu vou comprar a segunda baleia também. Viu? Por isso que o dragão é ruim porque ele toma Paral Blast. Porque se eu fizer a baleia matar os dois dragão se eu fizer a baleia matar os dois Brainstorm o cara tá querendo mana, hein? Ele deixou a gente jogar. Agradeço. Fazer a baleia que já tá na fila há mais tempo. Eu não vou cometer o mesmo erro que da outra vez. Tipo, dessa vez eu vou remover tudo menos um Brainstorm. Aí se ela desvirar... Beleza. Se ela não desvirar... Beleza. Essa waste aí ficou meio suspeita, hein? Que não tem por que ele não dar waste. Tipo, não vejo motivos pra ele não dar essa waste. Só se ele tem uma força e que ele quer hardcat. Nossa. Aí o bagulho é muito estranho. Fizemos certo, né? Às vezes ele quer perder. Isso é... Acontece. O nosso topo é uma land, né? Então eu vou parar na minha manutenção e vou estourar a frente. Como que eu vou estourar na... Não, eu vou estourar no passe mesmo. Vamos ver o que ele vai fazer. É, o Urku não tem, né? Pode fazer até um Urru. Ele pode fazer. Ah, é Urru, né? Pode ser isso. Tá, a gente tem resposta pro Urru com o Snowfout. Caramba. Eu vou perder mais uma vidinha aqui. Só pra... Se bem que a gente tem o Snowfout e o Dismember, né? Eu joguei errado. Não, mas faz sentido, tá? Ele tinha essa jogada na mão. Beleza. Ele tem... Não tem mais a gente. Essa baleia agora precisa desvirar. Aparição. É como ciclar, né? É que vem alguma coisa melhor aqui. É, eu não vou jogar em cima de Dez. O cara tá no play. Tem cinco aqui. Eu vou deixar a aparição. É a aparição. Se bem que já foi o Renimate. Não que mude alguma coisa, mas... Ele tem bicho no grave dele? É, eu devia ter pegou uma underground. Ou outra grave virada, né? Acho que outra grave virada era a melhor. Mas ele não baixou o Land com o Uro. Beleza. Aqui a gente toma a Dez ainda, porque ele pode dar Waste antes de jogar. A gente tem diversas alternativas. Bom, tá. Ele já não volta a Uro esse turno. Ele tá 19, né? Baleia demora um pouquinho pra agir. Falar que eu tô achando essa baleia média. Média. Mas é uma carta boa. Mas eu tô achando ela média. Porque ela morre muito fácil, velho. E aí você fica perdendo as cartas boas que você removeu nela. Você faz segunda baleia e ela fica pior. Vou virar uma Azul aqui. Vamos ver o que vai fazer ali. Se a gente achar uma Waste... Nossa, outra Waste. Ok. Ah, pelo menos não tem de duro, né? Tá bom. Se a gente der Waste na troca, ele não consegue fazer agora também. Ah, velho! Porra, baleia morre pra tudo, velho. Caralho, que carta ruim. Mano, lá toma Daisy, toma Pyro Blast, toma Gravy Hate, toma Raio. Nossa, velho. Carta toma todos os Hates do mundo. Shadow. Shadow agora. Ponder é decente. Daisy. Delver, aparição. Mano, não queria muito esse topo não, pra falar a verdade. Eu acho que eu prefiro pegar um Shadow, velho. Por mais que tenha esse Delver, a gente nem consegue fazer ele agora. Daisy agora é horrível. Vamos lá. Perdi muita vida à toa. Bem, pegamos a melhor carta que tava no bagulho lá, né? Tomamos duas Waste. Ele tem duas na mão, espero. Se eu tiver Blast, o Delver vai pro saco. Essa lista aqui é um Shadow que perde pra Del, pra Blast, mano. Ah, não comprando a última lá, eu nem lembro mais o que que era, mas eu não queria aquela última. Ai, perdemos. Paro Blast é forte demais. Esse deck perde pra Paro Blast, mano. Tipo, a lista já é ruim quando você sabe que um deck monoblack perde pra Paro Blast. Eu vou ter que subir Graphic Gear's Cage, velho. Ou Caracas. Mas eu acho que Cage é um pouquinho melhor. É que Cage trava meu Renimate, né? E aí, Caracas ou Cage? Eu posso subir Surgical também contra Uro. Porque aí eu lido de uma vez e eu posso dar em outras cartas também, né? O que que vocês acham? Eu posso diminuir o número de Force, eu volto pra 4 Daisy. Tirar Full e colocar Daisy. É, vamos tirar todas as Full. E fica com a Surgical. É isso então, né, bicho? Fica com duas Surgical ali pra dar no balãozinho. Fica só com um Daisy de Counter. O que que você acha? É que é muito pesado, mano. É muito pesado, você viu? Tipo, eu acho que não dá pra subir tudo, não. A Baleia já custa 2, demanda Cemitério. A gente pode não subir Renimate. É que se a gente der um Renimate num Voice, é com muito osso pra ele tirar, né? A gente, tipo, deu Renimate na pior coisa que ele faz no deck. É a porra do dragão. Que nem 3 bateu, bateu 2 só. E eu acho que o Triunfo é melhor do que Plague. Vamos assim então, vamos. Tá com 4 Daisy mesmo, hein? Vamos, jaca. Vamos, tamo no play. É hora de rasgar. Cadê os Shadow? É, exatamente. Vamos quipar. Ponder turno 1 com a aparição. Zinafalt pra Delver. Tomara que ele moligue, né? Então, cara. A Baleia, quando funciona, ela é um Arcanista. Mas ela morre pra tudo, velho. Isso que eu achei foda. Esse deck não tem em Tutorash. Ela morre pra todos os remorros desses decks que tem vermelho. Porque, tipo, ah, o cara dá uma Plushers, mano. Plushers mataria qualquer coisa. Principalmente não indo num Shadow. Mas, putz, mano. A porra da Baleia. Tomar Bolt e Blast. Nossa, é muito cruel, velho. Tá. Isso é decente. Isso é bem decente. Eu vou manter o Daisy aqui. E eu vou comprar o East. Deixar o Shadow por último. Porque, assim, a gente vai poder comprar o Shadow no próximo turno se quiser, né? Porque tem a aparição. E se ele começar de... O East aqui... Tá na jaca, mano. Vulcanic. Opa, Vulcanic. Eu já encosta. O East. Vamos dar uma travadinha nele. Mas a gente deu o East nele no outro jogo, eu acho. E ele ainda fez Uru, né? O Uru é... Num deck que tem 19 lind. Não tem porquê. Assim, galera. Por que eu vou dar o East agora? Porque se eu esperar o cara... Porque eu ia dar na manutenção dele. Caso ele não fizesse nada no passe. Se eu esperar ele desvirar, ele vai ter carta na mão. Ele pode dar um Bolt na minha cara. Outro Brainstorm. Ou Stifle, né? Pelo menos assim eu obrigo o cara a jogar. Mas eu não vou dar esse Brainstorm agora ainda, não. A gente vai comprar um Shadow. Ponder. Ponder, beleza. Queria um Delver pra poder dar esse Snuff Out aqui. Se bem que eu tô achando que eu vou dar esse Brainstorm sim, mano. Que eu já embaralho no próximo turno. A gente vai recomprar uma do Brainstorm. É que eu não quero tomar o Daisy dele. Vamos mudar esse Brainstorm. Tem que ser agressivo. Tá. Isso foi bom. Ele... O que ele fez com o Ponder dele? Ele não embaralhou, certo? Então a gente vai colocar isso no topo seguido disso. A gente vai desvirar. Estourar Fetch. Porque assim, eu prometo que eu vou dar Surge com esse turno. Mas eu quero ciclar primeiro pra ver o que que vem. Tá, veio uma bosta. Tá. Aqui, eu não entendi. Tá, mas eu não tenho como ele dar a Daisy, né? Porque eu baixei a lente. Sim, mas eu entendi. É que a sua mensagem demorou pra aparecer. Perdão. Mas eu acho que eu vou dar essa Surge com... Não, não, não. Você não demorou. O problema é que tá com pau essa porra de chat. Eu vou dar Surge com o Ponder. Porque ele... Ele não embaralhou. É que também tem um pouco de delay, né? Ah, que susto. Achei que... Caralho, mano. O que que é isso? Bem. Boa noite, mano. De boa, e aí? Vamos guardar o deck do cara? Tá. Ele tem Iteration. A mão dele tá meio zoada, né? Que a gente vai dar um Daisy bem gostoso na bundinha dele agora. Ele não tem Cantrip. Ele vai fazer uma Flow. É isso, né? Tá. Deixa eu só ver. Iteration, Force of Will, Paro Blast. Tá. Vamos de... Shadow. Aí ele vai dar a Flow. E a gente vai dar a Daisy. Seja o que Deus quiser. Eu acho que ele vai acabar dando esse bagulho porque a gente embaralhou o Ponder dele, né? E se ele não der a Force agora, pode ser que ele morra pra isso. Se ele só fizer o Dragão... Uh, resolveu. Tá. Beleza. Beleza. Pena que a gente não pode dar Slapout, né? Vamos ver. Cinder Vines é de boa, né? Tipo, de certa forma até ajuda um pouco o nosso plano de deixar o Shadow grande. Ele achou uma Lend. Vamos ver se vai fazer o Dragão. Rasgou a Lend. Volk, Volk. É, eu vou dar Slapout nisso. Que a gente ganha. A gente perde vida aqui. Ele vai dar Force. Aí eu dou... Assim, na real, se a gente tomar 1, a gente vai a 10. Aí a gente toma 4. Aqui. Eu tô tentando ver se a gente consegue deixar ir a 9. Aí a gente toma 4. A gente vai a 6. Eu vou tomar. Agora ele vai dar Force, senão... Foda que a gente não vai conseguir dar Deise no outro Dragão. Então a gente tem que matar em realmente duas porradas. É, ele comprou a Lend. Force removendo... Como que eu aumento essa porra? Iteration Force. Um Dragão. Ele tem o segundo Dragão. É, só que a gente vai dar... Vou voltar isso aqui pra mão. Ficou as minhas contas? A gente vai bater... 9 e 2 vezes, tá ligado? É o clássico Shadow, mano. A gente não tem absolutamente nada. Só que ele não consegue... Sobrou Floresta para Blast e Singer Vines. É, o deck não ajuda nem um pouco também, né, mano? Olha isso aqui. Ele vai ter que fazer o Dragão pra blocar. Dragão, beleza. Ele vai ter que fazer o bagulho pra blocar, senão ele morre. Aí o jogo fica um pouquinho melhor pra gente. Não vou ciclar isso aí nem fodendo. Vou ter que blocar. Beleza. Sobrou Pyroblast... Ah, ele fez a Floresta. Pyroblast, Cinder Vines e mais uma que a gente não sabe. Se ele só comprar um Bolt, não adianta. Se ele comprar um Uru e não tiver o Bolt, a gente ganha. Porque o História Fat voa 3. Não, ele vai a 11. Ah, ganhamos! Caralho, velho! Que jogo tenso, meu Deus! Deixa eu só fechar a porta aqui. Viva o poder da moletagem do bicho gigante! Bem, não se esqueçam de mandar esse comandinho que eu vou mandar aqui agora. Exclamação Bylist. Bylist. Que aqui você consegue, clicando nesse link, você consegue vender suas cartas pelo melhor preço da Liga Magic inteiro. Se você falar que você veio pelo Orelha, 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 Bruno Ramalho, você ganha mais 5% de bônus na sua venda e se você quiser em crédito na loja, você ganha mais 20% de bônus em crédito na loja. Beleza? Também temos a nossa maravilhosa, maravilhosa rifa, que eu vou até abrir aqui a nossa rifinha. Está quase acabando. Faltam pouquíssimos números para sortear R$2.200 de carta. Inclusive, incluindo GT Foil da edição, Queranos Foil, Abrei de Foil, Show que Foil em alemão, Espada Foil de Modern Masters, Canonista Foil, Carta de Beta. Essa é uma das maneiras que você pode ajudar o canal e também camiseta que é através da MTD, que é uma loja de camiseta maravilhosa. Inclusive, o Pantaleão Garoto Puto recebeu hoje a camiseta dele com o logo do canal. Fala, Pagnan, de boa, mano? Com o logo do canal, que vai aparecer logo, logo, quando resolver quando resolver carregar, que você pode usar o meu código orelha 5 para 5% de desconto, tamo 2-1, Danan. Vamos de ganhar de um hang delver na sofrência. Aí, ó, o cara falou, o camiseta muito boa para o seu canal. Não sou eu dizendo, é ele. E você também pode ser sub. Sendo sub, você também está ajudando o canal. Você tem direito ao grupo de zap zap e ao discord dos subs, onde a gente discute, troca ideia, escolhe decks para jogar aqui na live e no canal do YouTube, além de poder escolher o deck que vai ser o teu guia de side, porque tem guia de side novo todo mês para subs, com deck escolhido para os subs e acima de 30 subs novos mensais são 2 guias de side por mês com deck escolhido pela galera. Não tem lujos porque lujos é banido no Legacy Slater, senão eu estaria jogando com ele com certeza numa shell de delver. Talvez até de shadow, mas provavelmente shadow não, porque não tem muito bicho. Bem, vamos lá. Tamo 2-1, tamo 2-1. Essa foi sofrida contra o delver, hein, mano? Ele se fodeu porque ele usa floresta básica. Quis gananciar, né? Floresta básica, tudo as cartas do cara é azul e vermelho, azul e vermelho, azul e vermelho. Não, aquela lá é única, é única. Camiseta que tem mais de 6.083 torneios com ela. A camiseta é mais antiga que Araci Badabanihan, eu nunca lembro, é Baldabadabau, Araci, deixa eu ver. Araci, é, Araci Balabanihan, esse nome é muito top. Mais antigo que ela, hein? Olha que ela tem 81 anos. Vamos lá, SlowBRZ, Balabanihan, Balabanihan, Araci Balabanihan, Araci Balabanihan, Araci Balabanihan, Araci Balabanihan. Eu acho que eu vou mudar meu nome para Araci Balabanihan. Ah, dá pra ir com essa mão, vai. A gente toma 9 de dano aqui, tem Ponder, Mana Delver, Ponder, Hasn't been a Shadow. Caramba, ligou? Vamos lá. Araci Barbarian. Eu não gosto muito. Tipo, eu acho que o Lurrus deveria ser banido como Companion no Legacy, mas deveria valer Index, porque tipo, Index é ok. E a básica? Delver. V-Rord Derby. É, ele vai dar umas porradas na gente, né? Não faz diferença. Vamos de Marsh Flats, porque a Marsh Flats é o que eu gosto mais. Ele provavelmente está de UR, ele está de UR ou de UW Delver, né? Eu não sei o que é pior de a gente tomar. Tipo, UW é foda porque a gente tem dois Shadows. Assim, tipo, DIT com Lurrus seria legal, é, porque tipo, os Delvers estavam abusando muito de Lurrus com Companion. Os Delvers do nosso oponente não estão flipando, hein? Eu não vou dar o Brainstorming em resposta, porque eu não quero tomar Daisy. Tomei, mano. Quero tomar essas daninhas aí, vou fazer esses Shadows logo lá. Tá, Scouting Tarn ainda pode ser o W, mas é mais comum no UR Delver. Olha o Blind Flip aqui, ó. Aprende com o pai. BrazenBorner. Ah, BrazenBorner deveria contar, hein? Vamos botar em primeiro. Aí a gente faz um Pounder. É que assim, tipo, Companion é um bagulho tão forte que não deveria ser abusável no Legacy, tá ligado? Tipo, não é muito interessante. Abre a brecha. Isso aqui, brecha é banido, não é isso? Aparição, a gente vai a 14. História Fete vai a 11. Eu não gostei muito disso aqui, não. Eu queria essa aparição. A gente pode... Mais um, dá para a gente passar o peru. Eu não quero isso, para ser sincero. A gente meio que já tem o que a gente precisa aqui. Mesmo que ele bata um, eu vou embaralhar. Veio. Uma coisa bem ruim. Eu provavelmente vou dar esse Brainstormer Passe só para liberar, mano. Brainstormer. Tá, beleza. E agora, se o cara não flipar, só aquele outro cara lá que deu o Pounder não flipou o Delver. Mano, imagina só, velho. Que fair que seria luz. Os caras usavam luz no Storm, velho. Porque é um Storm extra com LED. Daisy. Eu vou dar o Brainstormer agora. Porque ele revelou um Daisy, né? E eu não queria muito tomar... Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele estiver disposto a brigar por esse Brainstormer, Beleza. A gente tem dois Sheros. Ah, ele vai embaralhar o Daisy. Ok. Ele pode ter mais Daisy, né? Mas ele não vai ter dois Daisy estando no Play. Como é que ele vai fazer com isso aqui? Se vai... Ah, e lembrando que isso é uma manutenção dele, né? Pode ser que ele, tipo, fique impossibilitado de jogar mais Magicas. Desmembrer vai para o topo. Seguido de Underground. Acho que eu quero todas essas cartas da minha mão. Então vai Underground, Desmembrer, e a gente estoura Fetch para Underground mesmo no próximo turno. Tem como dar... Eu acho que eu vou dar Brainstormer antes de fazer alguma coisa. Expressive Iteration. Ok. É, eu vou dar... Eu vou... O Didfude Films foi exilado. Ah, ele baixou a land do turno. Esse Daisy é... A gente não tem Daisy, cara. O que eu estou pensando? A gente vai revelar um Desmembrer. E ele sabe do Desmembrer. Tá, então vamos ver. Qual que é a nossa sequência? Porque eu também tenho medo de gastar recurso demais nesse Delver e o cara voltar bufando-te. E eu acho que é correto até a gente fazer três ameaças. E no próximo turno tentar matar. Eu acho que ele tem muita chance de ter counter. Porque a gente não tem previsão de achar um counter também, né? Porque a minha jogada seria Desmembrer. Só que a gente vai a quatro. E se ele tiver um Daisy, a zeda. Toma de volta, molecada. Depois de muito sofrimento... Ah, maldito! O cara rasgou o bagulho. Nossa, ganhei o G1 sofrido, mano. Tive que contornar e eu paro. Tipo, esse é foda. O jogo é uma foda, não tá aparecendo na live. Agora a gente tomou duas Wastes. Acabou, né? O maluco veio com a mão perfeita, né? Waste, Fou, Daisy, Waste. Parabéns, 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 parabéns. A gente volta. Daisy no play. Voltou a galerinha aí. Eu não sei se precisa de triunfo, para ser sincero. Não, é o R Delver. Aquele mesmo Delver, o bicho. Eu ganhei o G1 e acabei de perder o G2. Eu não sei se eu quero de triunfo ou não, porque ele tem um Paromancer. Talvez eu não queira nenhum triunfo, para ser sincero. Vamos fazer essa troca aqui. Pior que foi um puta jogo foda o G1. O G2 agora não fiz nada, né? Ainda decantrip procurando land, senão eu tinha perdido antes. Vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. Como esses decks me ordenham. Ah, eu achei meio pesado ali, Liana. Ai, velho. A zica do G3, né? O G3 a gente não consegue jogar Magic decente. Vou ligar 5, mano. Perdeu, perdeu, velho. Eu não quero waste. Cara, que possete, mano. Os caras nunca me ligam. Eu quero o Daisy. Vamos mandar um Ponder embora. O que é foda? Era para ser uma match boa. Só que, né? Nerder Shuffle. Bem, veio a melhor carta do Ponder. Mas esses Ponder estão parecendo meio bugados, né? Porque a gente embaralha e sempre compra uma das cartas do Ponder. Mano, é Delver. Ponder, beleza. Prefiri que fosse o Delver, né? Porque eu conseguia tentar dar um deles. Ele quase voltou para o G1, mano. Fiz dois Shadow gigante. Só que ele fez a porra do Express Feeder Iteration lá e eu dava waste e ele achava outra lend em seguida. Vamos lá, né? Fogo de Delver. Se acabar a mão, a gente faz a baleia. Vamos lá. Torcida, molecada. Torcida. Torcida. A cachorra passou aí. A cachorra passou. Waste land. Ok. A gente molica e toma waste. Que é uma magic fácil, né? Vamos lá, Delver. Flipa. Ponder. Yes. Já vai meter ali o Ponder. Se ele der counter no Ponder, eu vou dar counter de volta. Surge. Nossa, velho. O cara deu surge com a minha Watery Grave. Tá difícil, hein, velho. Os caras, tipo... Parece que o Magic Online fala, não, mano. G3, eu acho que o orelha tem que se foder. Ele tem que me ligar e tem que tomar umas coisas bizarras. Nossa, eu tô puto, velho. Porra de internet, fica caindo toda hora essa bosta. Aí, bicho. Subi Liliana, não chega no primeiro terreno? Vai fazer o quê, né, mano? O cara mandou um XD ainda. O cara é otaku, safado. Vamos lá, Ponder. Agora a gente vai ter que procurar land, velho. Só tem mais uma land que gera colorido no deck inteiro. Não, não queríamos isso. Força fluiu. Bem, uma das possibilidades de ganhar o jogo é dando counter. Alongamento. Vamos lá, vamos lá. Pior que, mano, não dá pra fazer um alongamento... Como se for estar aberto? Um alongamento direito que eu tenho que ficar passando prioridade, porque eu tenho o counter aqui, velho. Vamos fazer um alongamento. O que eu consigo fazer sem parar de jogar? Porque eu vou dar Daisy nisso. Daisy, não. Vai, mano. Você tem que... Uu, filha da puta. E aí? E aí, bicho? Dou counter no Spyro Monster ou não? Só que vem. Faz depois, tá? Assim que acabar essa partida. O que der? Tropeleu. Mano, não, mas eu preciso de... Eu não posso remover a baleia, não, mano. Se eu chegar na curva da baleia, eu faço ela. Ai, que porra. 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 Tá, velho. Acabou, né? Acabou. Tchau. O cara teve tudo, todas as situações. O cara deu waste, surgical, Daisy, fofo. Tchau. Ai, nossa. Vamos lá, fazer alongamento. Puta que o pariu também, né, velho? Não basta a gente moligar cinco. Os caras têm que ter tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Um do mundo. Agora vamos tentar ganhar a última ainda. Vamos lá, vou sortear o número da rifa. Pô, os decks não funcionam na minha mão, cara. Pelo amor de Deus, eu me ligo a cinco com todo o deck, cara. A keyword vai ser shadow. Subscriber tem o dobro de chance. Exclamação shadow, galera. Fishduggery. Vamos lá. Yes. Manadelber. Muito obrigado pela raid, Turvak. Vamos lá, vai. A gente não pega... Tipo, a gente está de shadow, aí a gente não pega como. Aliás, a gente não pegou... Ah, não, a gente pegou um show, então. Ele mora igual a seis. Eu não vou dar essa aparição agora ainda, não, porque... Baleia fedida. Cara, eu estou achando essa balia horrível. Tipo, ela num Delver é bom. Um Delver Delver, né? Não um shadow que o Delver não é o Delver. Eu vou... Eu vou tomar três aqui, foda-se. Eu tenho que tomar, mano. Mesmo que o cara já saiba do que a gente está, porque se não vem shadow, a gente não consegue fazer. Sim, sim. Tipo, a match decente e o deck falou, mano, tchau. Inclusive, eu acho que o Hug Delver é mais difícil do que o Elf. O Hug tem ameaça melhor. Tem ouro e tal. Beleza. E aí, o deck... Tipo, a gente me ligou a cinco. Tomou sur de cal na dual. Aliás, tomou uma waste, sur de cal na dual. Daisy fogo. Sem chance, né? O cara não precisa de muita coisa. Depois disso. Agora eu quero Daisy no Modern. Se bem que eu ia mais me foder tomando Daisy no Modern do que... Vamos lá, Derf. Baleia fedorenta. Cadê? Eu vou ciclar a aparição agora. Mirage Swamp. Muito obrigado pelo follow. Todos sabemos que o pântano de miragem é um dos melhores de todos. Aliás, todas as básicas de miragem são maravilhosas. Maravilhosas mesmo. Esse foi bom. Existe uma chance de que se o cara der um counter, eu vou dar um counter de volta. Brainstorm, brainstorm, ponder. Tá, ele tá de storm. Provavelmente é storm. Não consigo imaginar. Não, ele tá com certeza de storm. Vamos tirar o ponder. O brainstorm, ele vê mais cartas, mas sem o shuffle ele se fode mais, né? Vamos lá. Falei do storm. Lembrete. Sentiu a falta de um Fluster Storm no side desse deck aqui. Pra dar encounter de adversário ou coisa assim. Porque tem magic que você prefere ter um Fluster Storm, você quer um Fluster Storm, mas você não quer uma Force. Brainstorm, Brainstorm, Underground, Mist. Beleza. Ah, ele tem o shuffle do Brainstorm, né? Ele tem um shuffle só. Nem me toquei que ele tinha Mist. Beleza. Brainstorm. Eu provavelmente vou dar Waste nessa Mist. Não, não. Agora não adianta. Agora eu já. Essa match é foda, porque às vezes o Storm não precisa de um Storm muito grande pra matar. Geralmente quando o Storm acha o Dendros, ele ganha do Shadow. Porque, tipo, ele precisa fazer um Storm pra tipo 4, 5. A gente sabe que tem Petal, Brainstorm, 3. Vamos lá. Agora eu preciso flipar. Ou achar outra carta azul. Dismember. Não. Esse. Não mudou de face. Eu vou pegar uma dual aqui, porque eu não quero perder vida gratuitamente. Country P. Ah, velho. Aí trollou, mano. Acabei de embaralhar esse Dismember. Aí foi trollagem total, mano. Nossa, mano. Agora que eu... Putz, eu cliquei em não. Agora que eu percebi isso. Nossa, velho. Achei que eu tava dando um ponder. Puta que pariu. Cliquei em não. Embaralhei o Dismember e comprei o Dismember. Tô jogando o filé do filé, velho. Parabéns, mano. E aí, Rafa, como você tá, mano? Nossa, velho. Tá difícil aqui. Tá. Deu tudo errado. Fala, Ganeve. Não. Está dando tudo errado. Já faz um tempinho já, na real. Tô de boa também, mano. Jogando aqui de... Esse é o outro brainstorm? Eu sou outro brainstorm. Tem que deixar, mano. O cara... Dar counter nisso. Torcer pra chegar no nosso turno, né? Eu fiquei tão preocupado... Então, é que eu fiquei tão preocupado em dar o stop na pickip que eu nem me toquei onde que eu tava apertando ali. Aí... Eu não vi que eu não flipei a porra do Deller. Vou guardar a agulha. Acabando minha água já. Só pelo Lul. Rerog. Essa é a hora que a gente perde, né? Totsize. Desculpa. Se por algum milagre ele não combar agora, a gente dá waste na baiu, faz a baleia e daqui dois turnos compra um counter ou um descarte. Hã? Ele tá de bug... Ele tá de bug depths, mano. Que porra é essa? Vai flipar pra nós. Não. Eu vou dar waste na fonte verde agora, até porque a gente tem mais lentes. Fala, meu querido RR. Mano, o Splane Arena é foda. Ele tem uma petal, né? Então, acho que eu não vou dar baleia agora, não. Mas depois eu faço... Mas depois eu faço... É... Force Cisifodas. Caralho, mano. Fui enganado. Ah, não. Não, não. Ele não tá de decks, velho. Ele tá... Com o deck fedorento lá. Ele tá com o combinho. O combinho de Shen of Smog. É, agora que eu me toquei. E caralho, que porra... Aí eu lembrei. Voltei pra ver petal. É uma petal. Não posso bater com o derv. Tá, se ele tem safetypper, ele provavelmente tem Zenith, né? Fez? Fez? Ah, ele concedeu! Nossa, tamo ganhando uns games de maneira muito bizarra. Beleza. Caracas, não adianta. Cage, provavelmente, porque ele tem Zenith. No Rod, sim. Winter Orb, eu acho que não. Surgical, sim. Fatal Push, provavelmente. Triunfo de Liliana, talvez. Play Engineer. Fala, D'Agostini, de boa. Tem Zenith? Mano, eu não sei, mas tem um safekeeper. E eu vi umas listas que usavam Zenith. Então, eu vou deixar a Cage por último. Narset, com certeza. Bresenborger, talvez. Se não falte, é ruim, porque não mata o bicho do condo. Na dúvida, eu não subiria. Beleza. Vai ficar redondo. Só que tem que ver os outros decks, né? Porque um erro que as vezes as pessoas cometem é que, tipo, Ah, eu vou... Tal deck vai ganhar tal carta. Sim, só que o field inteiro vai mudar, né? Não tô dizendo que o dado vai ficar ruim. Só que muita coisa vai mudar. Muita coisa mesmo. É, o Handmaid tiver pro saco. Eu não sei se vale a pena. Eu queria ter alguma quantidade de D'smember. Eu acho que eu não vou deixar as Bresenborger. Elas são meio gostolas. Meu pai tá me zoando ali, hein? Eu ouvi, hein? Vocês tão me zoando. Mano, esse Drawing the Lock, ele parece sempre a melhor carta, só que ele nunca vem quando a gente tem mana. Nossa, Santo Prelate, eu achei errado. Eu achei errado o Santo Prelate, mano. Caralho, o que mais que a gente tira aqui, velho? Não vai dar pra subir tudo isso. Eu não vou subir o Fatal Push. Eu vou subir o Triunfo, porque ele contorna a Veio. E aí, molecada? Faltam tirar duas ainda. Eu não sei muito bem o que tirar, não. O Draw funciona contra tudo. A gente tá no Draw, né? Eu vou tirar o Surgical. Beleza. Ficou balinha assim. Cansada. Não, Ganeve, eu sou jogador de Modern. O cara ganhou de mim dando uma Surgical. Então eu vou subir Surgical contra tudo. Ah, essa mão tá decente. Tem um Daisy, tem uma Waste, tem uma Aparição. A gente tá no Draw, então... Pseudo duas cartas da nossa mão tão diferentes. Ih, olha, como que vem essa... Eu vou dar Waste, eu não tô nem aí, mano. Ah, ele me ligou a seis. Mano, os caras sob o Surgical contra tudo, velho. Eu escrevi um artigo sobre isso. Isso aqui é interessante, hein? Eu vou dar essa Aparição agora. Eu vou dar o Sisi, porque ele não consegue responder com Brainstorm e nem com Veil. Depois eu dou Waste. Shen, Dark Ritual, Duras. É, eu acho que eu vou tirar o Shen. O Dark Ritual aqui é médio, a Duras tira o Daisy ou o Ponder, mas a gente tem duas Waste, ele tá meio zoado de mana. Eu vou tirar o Shen, deixa eu ver como que é a cara disso. E se ele... Se ele der o Ponder antes de baixar a Land, eu dou o Daisy. Sem medo de ser feliz. Vamos ver se ele vai gananciar. Ah, ele baixou a lente. Beleza. A gente já vai meter em Maos. Tem, mano, tem. É um combo que tem um monte disso no formato agora. Mano, isso é muito verdade, Carlão. O que você está dizendo é a mais pura verdade. É um combo horrível, é. Tipo, eu acho que é um combo... Assim, pra ser sincero, eu prefiro as versões tipo de Delver que tem o combo, que dá pra ganhar do nada e o bicho é decente no Machel de Delver, do que esses Storm que não estorma, porra. É um combo que o bagulho custa verde, custa duas pretas e uma verde e uma qualquer pra combar, velho. Eu vou... Eu duvido muito que tenha Daisy, mas... Eu vou quebrar do álcool preto, já que ele tem Darkito. Ele achou uma fetch. Então, tem além de preta. Só que a mão dele tem... O Darkito e mais duas. Se ele tiver Darkito, o Shin of Smog e o combo, ele tem um aprendiz. Beleza, ele achou o aprendiz. O aprendiz. Eu não posso dar o Easyord. O que pode ser que eu... Force of Negation. Yes. Isso foi bom. Ponder. Eu não quero mais esses ponders aqui. Tá bom, eu vou embaralhar, vai. Eu vou tirar o verde, porque o verde é a proteção, né? Se ele só fizer um Darkito, ele vai tomar Counter. Tempo é muito errado. Mano, pior que não dá pra ter tempo de volta. Por mais que eu gostaria. Infelizmente, não tem como. Mas eu acho que na época, se eles tivessem banido o Terminus, tinha resolvido alguns problemas. Wish Cloud Talisman. É isso. Eu vou ter que anular. Eu vou ficar com essa Force aqui, porque quase qualquer carta azul... O foda do Talisman é que ele pode achar Veio também, né? O problema é a lerdeza. Sim, também, também. Não, mas eu acho que isso em si nem é tão treta, carta azul. Carta azul. Pior das hipóteses, a gente casta esse bagulho no próximo turno, né? Só que é só isso, gente. Eu fiz isso. O engraçado do Shen é que se o cara não fizer um V of Summer, você pode esperar o cara perder a mão inteira e se anula. Estamos na briga aqui, né? Tipo, teoricamente, ele conseguiria ganhar porque ele consegue caçar umas cantrip. Eventualmente, a gente achou alguma coisa. Ele não fez verde. Eu vou baixar essa land aqui só por precaução, se precisar, o Store, a Fetch e o Palma Jaca. Mas eu provavelmente vou dar esse brainstorming no passe. Porque eu adoro dar brainstorming no passe, cara. Olha, eu adorei. Não, depende da sua situação de jogo. Só que aqui, tipo, se eu espero meu turno pra dobrar brainstorming e não acho land, eu teria que achar uma carta azul pra remover pra Fon. Aí começa a ficar zoado. Tem o Dark Heaton, né? Ele pode ganhar um de vida com o Dark Heaton. Sim. Sim, não. Tipo, eu acho que assim, tampo e counterbalance já é um problema. Só que como o counterbalance não é um problema sozinho... Entendeu? É tal. Ó a Beetle aí, que o Alan curte tanto. Vamos de brainstorming aqui. Vamos tirar a embaralha, se precisar. Tá. Essidência é merda. Eu vou pegar essa baleia... E vou embaralhar o derv. Embaralhar o derv não, perdão. E vou remover o derv, se precisar. Aqui tem decay. Decay não pega na baleia, hein? Eu não vou mais perder vida também. Além da gente não ter shadow, não tem necessidade, né? Tipo, ó, fazer um shadow 1212. Nem preciso. E se, né, o cara tem um... Ah, eu vou pegar todas essas spells aqui. Peraí, peraí. Um, dois, três... É, o CIS é melhor, né? Não se esqueçam de mandar um... Exclamação shadow, hein? Que vamos sortear o número da rima... Da rima, não. Da rifa. Quando acabar a rodada. Rodada é a mãe. Eu adorava fazer, fala isso. Vou ver o som aí. Ó o desespero. O cara meteu um velo no passe só pra dar um brawl. Ele... Deu um bagulho também, mas... Ele não morre mais. Tipo, em uma porrada. Só que ele tem que contornar isso aqui, né? Porque a gente vai pegar um CIS no próximo turno. E se ele... Mesmo que ele... Tipo, pra ele não morrer sem com uma defense grid... Tipo, a única situação onde a gente consegue... Onde dá certo isso aqui, eu não anular o defense grid, é se eu voltar, comprar um terreno, dar o CIS... Ah, eu acho que é cagado. Eu vou... Eu vou dar essa força aqui. A gente vai dar o CIS, né? Eu não vou pegar o counter. Vou pegar o CIS. Tá. Isso resolve muita coisa, né? Ai! Caralho! Era pra eu ter batido com os dois. É, eu compro, eu removo ainda. Acostumado com a arena, que você clica aqui e bate com todos os bichos. CIS. Witherbloom. Witherbloom. Vai fazer isso agora, né? Não que ele consiga, eu acho que... Eu acho que não tem nada que ele consegue fazer, mas... 3, 2, conseguimos! Conseguimos recuperar! Bem, enquanto eu falo sobre o deck aqui, vocês vão mandando exclamação shadow aí pra concorrer a um número da Riffa. Vamos separar aqui por bichos. Foi tenso, hein, velho? Parece que a gente tava jogando com um deck modern no Legacy. Tava sofrido demais, velho. Isso aqui é uma criatura também, velho. Não, mas isso não é uma criatura. É, eu vou lá... Cantrips. Proteção. Faltou Liliana. Tem uma Liliana aqui, Zé. A gente não chegava na curva dela? Não chega em 3 mana? É isso, né? Counters e Removals. Sempre falta Liliana, né, cara? Liliana, tinha que ter Liliana até no Burn. Bem, vamos lá. O deck é decente. Sendo sincero, o deck é decente. Mas falta alguma coisa. Eu imagino que jogar com Stifle melhora bastante. Todos os planos, né? O plano de Mana Denial, o plano de contornar... Planos Walkers e tal. Muito obrigado pelo resub, Carminho. Você está no meu coração. Eu achei que esse... Que essa baleia é cavalo paraguaio nesse deck. Porque... Esse deck é muito... Seja o que Deus quiser. Tipo, ele faz ameaça dele e fala... Seja o que Deus quiser. Se alguém... Se alguém tiver alguma coisa, acabou o jogo pra mim. Né? Um pouquinho diferente de outros Delvers. Porque os outros Delvers, eles têm mais cartas azuis. E mais facilidade de Zrupt. Né? Porque você, por ter que perder vida... Às vezes você tira alguns turnos de jogo... Porque você se obrigou a perder vida. E seu Shadow não resolveu, algo do tipo. Né? Então, tipo... Eu não gostei muito da Brezenbottweer de main deck. Tipo, ela é um Disperse. Castar ela eu achei médio. O Drawing the Lock, ele sempre parecia uma ótima carta. Mas nunca vinha. Né? Então, provavelmente, eu trocaria essas três cartas aqui por Stifle. Aí a Baleia talvez se sinta um pouco melhor. Mas, pelo meu gosto, eu acho que o Peixe, ele... Ele é... É um pouquinho... Uma carta, tipo... De Power Level individual um pouquinho melhor. Tipo... Claro, se você desvirar a Baleia, é mais bala. Né? Mas, no geral, esse deck parece um pouquinho underpowered pro Legacy. Porque, tipo, tem muitos momentos... Que você tá jogando Modern e o seu oponente tá jogando Legacy. Tipo, você tem Shockland. Você tem cartas que dão dano em você. É... As suas cartas, de certa forma, são ineficientes. Né? Porque o... O Shadow... Em alguns momentos você não consegue fazer ele. Principalmente contra ploshers. A gente pegou uma match de ploshers e foi... Ó... Muito tenso. E a Baleia, é difícil você fazer múltiplas Baleias. Principalmente seguidas, né? Tipo, você até consegue fazer as três Baleias no mesmo jogo. Mas é difícil você fazer Baleia, Toma Remove ou Baleia. Né? Então... Provavelmente eu colocaria Stifle aqui no lugar. É... Dismembers no Feltro eu achei ok. Também porque, tipo... Se você tá no play, você impede o oponente de jogar o primeiro turno. E talvez o segundo turno, né? Se os 10 ficam melhores. Colocaria três Stifle aqui, bem... Bem tranks. Essas interações. Tira Brazen Border, Renimate e Drawing the Lock. Eu acho que a Force of Negation, ok. Tem que ter. É um deck de Delver. De resto... Eu entendo o poder da Baleia. Mas nesse deck eu não achei ela uma Brastemp, não. Sobre o Side... É... Pra ser sincero, eu senti um pouco de falta de Fatal Push. Mas nos momentos que eu senti falta de Fatal Push, a gente também não comprou Dismember nem Snuff Out. Então, assim... Talvez eu senti falta de Fatal Push porque é muito barato. Mas qualquer coisa resolveria. Né? Então... Não... Não sei dizer se os Fatal Pushs de main deck realmente resolveriam isso. Mas... E os Fatal Pushs, eles ajudam a contornar um pouquinho... Um pouquinho... Um pouquinho de Uro. Né? O oponente volta Uro uma vez. Se você deu Fatal Push, talvez ele não volte a segunda em seguida. E ele mata a Cobrinha. A Cobrinha é um pesadelo pra esse deck. Tipo, se o oponente faz a Cobrinha, dá Death Touch e GG. Você perdeu. A Caracas. É complicado porque tem muito deck de Uro hoje em dia. E você não quer subir Caracas contra a Delver. Então... Não sei. Né? Deixaria aí. Surgical é decente. Queijo é decente. Fatal Push é decente. Triunfo de Liliana é muito bom. No Rod, Ratchet e Bomb são muito bons. O Interorb talvez seja a carta que ajuda a ganhar de... De control. Aqui no Side. A Brazen Bordler. Eu acho que se não tem a Brazen, não tem que ter no Side. Isso é uma garantia. A Narset. Talvez eu prefira outra Liliana do que uma Narset. Porque pelo menos a Liliana realmente é uma... Vocês não estão vendo as cartas, né? Estão vendo direito. A Narset, ela é decente. Ela atrapalha os controls. Mas a Liliana pelo menos é uma Kill Condition. Mas se bem que hoje em dia, com a quantidade de Uro que tem... Tipo, existe uma grande chance do cara conseguir voltar o Uro antes de você optar. Não tenho certeza. Então, os Play Engineer... Beleza. Então, que coisas que eu mexeria no deck são isso daqui. Uma Caracas, talvez. Uma Narset, talvez, por uma Liliana. A Brazen Bordler é decente, né? Eu prefiro Ratchet e Bomb contra a deck de Calice. Mas eu prefiro a Brazen Bordler, né? Contra a deck de Delver, de Boyfe, de Penswalkers, né? Um deck mais mid-hand da vida. Então, eu acho decente ter uma Brazen Bordler só. Existe um mundo onde talvez eu queira uma land a menos para jogar com o Prior Dentro. Eu senti falta de Cantrip nesse deck. Principalmente quando você remove o Cantrip. Mas eu não sei se eu tiraria mais alguma coisa. Eu acho que 5 lands que geram mana colorida na forma de underground. 2 underground e 3 SWAT já são, eu acho que o mínimo do mínimo. E 9 Fatlands eu também acho que é o mínimo porque você precisa tomar dano. Então, é um deck que é complexo de você ficar mexendo nisso também. Porque ele tem a restrição de Shadow. Principalmente se você pega um deck mais devagar ou um Storm, ele não vai te dar dano sozinho. Vamos ver. Eu acho que é isso. Se eu fosse mudar, seria isso. Mas eu ainda acho que a possibilidade da Narset atrapalhar os controlos já vale a pena no lugar da Liliana. Esse deck parece se mamar muito para elfos. Tipo, eu senti muita falta de um Rintu Torch. Um bagulho que você fala, olha, estou jogando a minha carta que vai ganhar o jogo sozinho aqui. Toma esse Rintu Torch na cara. Tem veio? Tem veio. Esse é um problema muito grande. Mas todas as partidas que a gente jogou, que não eram Delver, eu queria ter dado um Rintu Torch e teria facilitado demais. Ah, se a gente ganhou, a gente teria ganho mais fácil. E talvez que a gente perdeu, talvez teria dado mais jogo. Porque Lima muito recurso. E teria que ser o Rintu Torch do... Aliás, coloquem aí no chat. Qual Rintu Torch vocês gostam mais? O Rintu Torch do Cirana Ciranguinha. O Rintu Torch do Nightwolf, do Mortal Kombat. O Rintu Torch do... Quem que é esse cara, mano? Eu tinha um apelido para ele. E o Rintu Torch do cara comendo uma pizza. Nightwolf, mano. É, o lobo é o mais da hora de todos, mano. Eu usava esse daqui porque isso aqui me lembra a capa do Spawn. Deixa eu só procurar o bagulho na internet para ver se... Para ver se é isso aqui que eu estou tentando lembrar. Pode ser, hein? Pode ser, hein? Bigodão, sobrancelhão, sem barba. Não dá para saber se o cara é careca. Será que o Rintu Torch é o carinha, é o pai da Jane, do Tarzan? Fica aí a indagação. Como que ele chama? Archimedes K. Porter. Pai da Jane. Essas, eu acho que são essas mudanças mesmo que eu faria no deck. Eu acho que o Inter Orb é um bagulho que é frio e insuficiente. Ou eu esplacharia vermelho igual a lista que eu e o bicho tínhamos montado antes. Só que aí tem que ser peixe, não pode ser a baleia, né? Porque a baleia com... O Battle Rage é meio bosta. Porque a gente usava... K-Popper. A gente usava... Pyroblast, Abreid. Nossa, resolve muitos problemas, né? Ô bicho, o que a gente usava na lista, hein? Steam Vents. Eu acho que... Bem, eu vou mexer na lista aqui. Eu vou cagar na lista. Se é para Steam. Vamos ver Steam Vents. Blood Crypt. Blood Crypt. Vulcanic. Não, fique tranquilo. Peraí, qual lista? Aquela lista com vermelho que a gente montou, lembra? Que ia... A Braid, Pyroblast... De Gricks, isso? Acho que não ia Badlands. Vê se você tem, por favor. Tipo, provavelmente ter Force of Negation ainda é bala. Mas Battle Rage é muito bom pro Shadow, velho. Não tem como, é? Ah, é verdade, né? É verdade, é verdade. Esquece isso aí, bicho. Esquece aí. Tem verde, né, mano? Tem verde. Tem verde, tem verde. Valeu. Eu esqueci. A gente tinha falado no começo. É, isso é verdade. Fica com cara de moda, de lés. Overgrown. É, esse daqui... Ah, tô, 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 calma aí. Tô, calma. Acho que esse daqui não ia querer a... Azul, tá. É, a gente conversou antes, no início da live, eu esqueci completamente. Não, tá suave, bicho. A gente vai ter que mexer na lista de qualquer jeito. Silva, no library. Bem, hoje a gente não vai conseguir testar o deck novo, porque... O deck depois de mexer, porque o aluguel não vai permitir, infelizmente. Mano, é bem bom, cara. É bem real. Fala, é mini-monstro. De boa, mano. Ah, mas aí não usaria baleia ainda, Garev? Bem, 21 lentes. A gente tem que cortar alguma coisa daqui. É, teria que cortar uma underground e uma outra e grave. Acho que eu cortaria uma waste também, na versão bug. E aí, mano... Ah, eu gosto da baleia também. É que aí não dá pra usar tudo, né? Tipo, não vai caber tudo. É, a gente precisaria tirar quatro cartas. Tira a fome. Aí tem que tirar duas ainda. É. Só que aí vai faltar uma. Jogar com um decade main. Aí eu removo ozinho a mais. que pega teferinho também. Você tem que ver o número de carta azul, né? Porque ele tá tirando um monte de carta azul pra pôr cartas que não são azuis. Vou pôr um DQ. Duas baleias, dois DQ. Então vamos aqui. Duas baleias, dois DQ. É, o Sylvan Library também dá um grauzinho, né? Pronto, ó. Ficou balinha aqui. É, a base de mana... Ah, tá. Beleza. É verdade. Eu esqueci. É que fazia tempo que eu não enfrentava depths. Então, tipo, pra mim ela tava sendo um disperse ruim. Mas tem depths. Tem que tirar uma. Eu amo o Sylvan Library. Eu amo demais. Vamos ver essa lista aqui. Essa lista era da hora, hein, velho. Eu usava dois bichos só também. Usava dois reanimates, mano. Tyrant Scorn. Um Rintutor. Só tinha coisa da hora nessa lista. Ah, vermelho era só pra Pyroblast. Não tinha nem Battle Rage. Mas a gente chegou a testar Battle Rage, né? Essa lista tá com fome já. É o Derspell. É o Derspell pegar esse Zalans safado. É, teria que tirar mais uma ainda. Poderia ficar com um DQ só, um de main, e jogar com o resto do side. Eu gosto assim, só que aí teria que jogar com fat lentes que pegam... Ah, eu gostava do abrid, mas eu não lembro o que que é. É que o field tinha dado uma mudada na época, né? Tá, vamos tirar todas as fats que não são bug. Que agora tem troca no deck, né? E a gente precisa de uma Verdante. É, mas Pyroblast foi um bagulho que eu senti a falta. É que o... Tudo bem que não são cartas iguais pro propósito do deck, né? O Pyroblast também mata a cobra. Mas, tipo, o Veil é uma força boa, né? A gente fica aqui com nove Fets. Eu acho que três Wastes só nessa versão. Porque se você quer fazer Silvan Live, você tem mais SPL de custo 2. E aí fica com isso aqui, ó. Uma... Uma... Sim, isso é muito top, mano. Com proteção ainda, né? Não tem full, mas tem full. É... São... Uma Underground e... E uma Bayu. Você acha que precisa de troca nessa lista, ou Ganeve? Eu acho que... Que troca melhor que Bayu. Ah, tem Daisy. Caralho. Coisas... Tá. Tá. Beleza. Acho que assim dá. Porque são... Underground, Tropical, Uma Overgrown. Acho que não. Nem usa. O quê? Além de BG? Você acha que não precisa? Ah, porque o Forage é Double Blue, né? Essa porra é Double Blue. BGP. É. Essa porra aqui, eu tô... Na minha cabeça, tipo, só o Delver é azul de ameaça, mas... Tem um monte de BGP aqui. Só que aí não precisa de duas BGP. Ah, dá para jogar com quatro Waste aí. Porque aí fica... Ah, mas duas fontes verdes só, eu acho meio pouco. E aí? Porque aí ficaria... Um Underground, uma Tropical... Porque a gente aumentou o número de Spell por de custo 2, né? Aí eu não sei se precisava de quatro Waste. Ou aumentar o número de Land para 19. Está com 17, só que era para ir para 18. E aí? Porque a gente tem de Drop 2 os Forager. Brezer 3. 4, 5, 6. E Berserk é uma carta muito específica. Não é um bagulho que dá para usar toda hora, né? Não, não. Bota mais uma show aqui o G. O meu chat aqui está zoado. Eu tenho que... Deve que ter ganância na alma para a base de mana mesmo. Isso é verdade. Não, era 18, Cardão. Estava só vendo qual ia ser a 18ª. Porque está com três Waste. Eu acho que três Waste é o suficiente para essa lista. Porque é muito Drop 3, mano. É seis Drop... Perdão, Drop 2. Mais um Side, né? É, aí não precisa desse Ratchet Bomb. Beleza. De Side, Veio. Tem um monte de Veio, né? O bagulho não lê mentes ainda. Aqui, dois Veios. Aqui no Side, a gente pode pôr mais um Decay. Mais um Decay. E a gente não precisa de Ratchet Bomb. O que mais? Tem mais algum risco que o verde garante? Ou que a gente muda agora aqui no... Usou uma Crop. Pode ser. Tá. Só que aí do Side, mano... A gente tem um Decay de Main. Eu acho que eu ainda quero o Fatal Push. Eu não sei se eu quero todas essas Surgicals. Eu não sei se precisa de... É, a gente precisa tirar três cartas de qualquer forma. Os Veios eu quero colocar. O Crop eu não sei se precisa tanto assim. Mas é decente contra Adeptos, né? Tipo, buscar o Waste ou Caracas. Não tem Bojuca, mas é decente. É... É, sim. Eu acho que vai ter que cortar, sim. Eu acho que o Inter Orb é bom. Não sei se precisa de Cage. É que Cage para Elfos, né? Podia abrir uma Surgical. Ah, mas um Bojuca só, mano... Uma Crop só eu acho foda. Não gosta dessa Liliana. Surgical Moleta. A Liliana já foi melhor. É triste. Precisaria cortar duas ainda. Precisa do Decai no Side? É que eu tirei uma Ratchet Bomb também, né? Então, é que eu acho que a Surgical é rápido o suficiente. Porque Handimator é ridículo de rápido. E a Cage para Zenith. Então, tipo, eu queria ter essas duas por isso. O Vento Santo é um preleite. Eu não sei se precisa da Nerset, talvez. A gente já está com... Com a 2 Grimora de Mendeck. Aí iria para 16. Tirar o Nerset. Aí a gente poderia ir com um Plague Engineer só. Porque a gente tem o Double Strike. O cara tem 5 Bojuka no deck. Mano, tem que ter 20 Bojuka. Dá para mexer em Trinfo. Eu não tirei o Engineer. Quanto, Mini. Olha lá. Olha o Carmona Ganância já. Já montando o Five Color Humans. O objetivo do Ganância do Carmona é montar. Fala, Gaduzinho. Hoje foi umas coisas bizarras. Fala, Nicolinhas. Como você está, meu querido? É... Tá. Eu acho que a Brezen... É que o Triunfo é um removal mais decente, né? Vamos tirar a Brezen, então. Fechamos o 3-2. Fechamos o 3-2. Depois de muitos desconects hoje da minha parte. Cara, eu não prestei atenção em tudo que ela faz, mano. Eu vi que ela é decente, assim, para estourar umas coisas roubadas. Então, Ganeve, eu só coloquei o Push porque ele é o Mata Delver que não perde vida, mano. Acabou já, mano. Chegou tarde. Hoje foi rápido. Foi 3-2. Ganhamos de Hug Delver. Ganhamos de... O Show em Tel. Sneak em Show, né? O R. Ganhamos de... Witherbloom-Aprendice-Combo. E perdemos para o R. E perdemos para... Não lembro. A gente perdeu para um R Delver. O outro eu não lembro porque a gente perdeu. Ah, para o W. O W que a gente foi massacrado. Mas como o DK não pega... Ah, o DK não pega a baleia. É, tem o DK que mata a Delver. Deixa eu ver, então eu tenho que apanhar. Vou colocar um... Esplachar vermelho no side para usar o Pyroblast. O W Esteban. Por que o W Esteban? Tá. Concordo. Tem o DK. Tem o DK. Pronto. Acho que assim fica da hora. Porque eu não queria... Tipo, as cartas que eu não queria perder de jeito nenhum são Cage, o Interorb e os Engenheiros. No Rod, até mais ou menos. Mas eu acho que, tipo, como esse daqui tá sem fom e não tá com o Ritutoro Chinoside... Tenho saudável vontade de ir por um Ritutoro Chinoside. Mas acho que tinha que ser em outras versões. Acho que assim fica melhor. Apesar que eu não tô muito... Muito afim desse plano de crop aqui. Pra ser muito sincero. Acho que eu prefiro ter uma Caracas Handle no deck do que ter crop. Ou simplesmente cortar o Bojuka. Porque a gente já tem Surgical e Cage. Sinto que falta mais alguma coisinha. Talvez mais algum counter ou Ritutoro Chinoside. Caralho, essa foi longe, hein? Gostei. A Day to Dismember, né? Aquela banda muito boa. Não, não. Eu sei quem que é o Stefano. Mas por que Esteban? É, ele foi massacrado pelo Sanduba. Mas Sanduba, a gente... Fui com o Sanduba pra gente montar o deck e erva do Fird. Mente magnânima. Mano, eu acho que eu vou tirar esse crop e vou colocar um Ritutoro Chinoside. Aí a gente ganha de combo, ganha de control e foda-se. Din, eu escrevi Dintutoro Chinoside. Ah, tá. Entendi. Battle Hint. Ritutoro Chinoside. Vamos colocar o Lubinho. Agora me sinto um pouco mais... mais safe. Só que aí agora... essa crop também vaza, né? A gente pode colocar... Hum, Fluster Storm. Era uma carta que eu tava sentindo falta. Quarta Triunfo? Pode ser. colocar um... Opa, colocar um Fluster... Eu senti falta de Fluster Storm, mano. É o Fluster Storm é o Parablast do deck. Ah, sim, 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 sim. Ah, é? Mas é aquele bagulho, né, mano? Tipo, jogo de alto nível. Se você errar um peido, geralmente você perde. E a Metiup era tensa, né, velho? O Sanduva tava com um deck que qualquer peido ele ganha, né? Qualquer... Qualquer coisinha ele ganha. É... Já perdi pra muitos novatos no Legacy que me tiraram títulos importantes. É, eu acho que assim eu me sinto um pouco mais tranquilo. Uma caraca solta mesmo, uma Surgical, Fluster... Porque eu senti falta de um Parablast. E a Fluster é o Parablast do azul. Ah, mas tem o Hydro Blast, não. Não é a mesma coisa. O Fluster Storm pra dar em Guerra de Counter eu me removo. Agora eu acho que tá melhor. Sim. É, o que é merda do Shointel é isso, velho. Tipo, o jogo tá uma bosta pra eles. O cara deu 35 Counter, 35 Descartes. Aí o cara... Eu tenho duas na mão. Comprei o Brainstorm, Brainstorm. Shointel e Raku. Ah, acabou! Acabou! Ainda mais essa, tipo, Veil. Veil tem que vazar do Lass. Caracas, Mendek. Não entendi. Tipo, você tá falando uma Caracas Mendek contra o Shointel aqui ou Caracas aqui nesse deck? Não entendi, Nicholas. Aguinha. Acabou. Não adianta gastar os pontos de vocês em aguinha que acabou a minha água. Bem, eu não entendi o que o Nicholas quis dizer. Mas eu acho que assim tá ok. Antes de me despedir, eu vou agradecer a todos que colaram aí apesar dos vários problemas técnicos que tivemos hoje. Caiu três vezes a live. Lembrando, exclamação no Bylist. Ah, não. Mas, mano, eu perco. Tipo, eu perco e eu ganho o G2 porque eu não vou usar Caracas Mendek num Shadow. Mano, amanhã vai rolar um outro deck. Vai rolar um deck da hora que o Dandan vai me mandar ainda amanhã. Não, tipo, você tem como procurar, você não tem como tutorar. Ah, sim, sim. E, né, Totsis e Deises são muito bons. Mas, bem. Lembrando aqui, exclamação Bylist, pra você vender as suas cartas na melhor preço da Liga Magic inteira, ou seja, do Brasil, se você falar que veio pela orelha, clicando nesse link, você ganha mais 5% de bônus na sua venda e se você quiser em crédito na loja, em vez de pegar em grana, você tem mais 20% de bônus. Aqui temos a nossa rifa. Inclusive, eu preciso sortear a rifa. Assim que eu terminar de falar, exclamação Shadow aí, por favor, galera. Exclamação Shadow. A nossa rifa, que está dando R$2.200 de carta, R$10 cada número. Por favor, nos ajudem a manter a stream. E exclamação Camiseta. Camiseta. Que também é exclamação. Uns 5... Mano, esqueci. Eu nunca consigo pronunciar o seu nome. Tem que pôr exclamação. Ou que você usa o meu código ORELHA5 pra 5% de desconto. Ah, lembra? Vou pegar um negócio que é importante. Não terminou, mas está quase acabando. Falta menos de 20 números. Eu vou sortear esse Pum Pufo aqui... Pum Pufo, né? Pum... Funko Pop do Capitão América, do Asia Futron Dourado. Quando der R$1.200 inscritos no meu canal do YouTube. Eu acho que isso... YouTube, deixa eu ver. Na verdade, eu ia fazer isso. Eu vou reduzir para 1.100 inscritos. Então, faltam mais ou menos 50 pessoas. Se você se inscrever, você terá uma chance de ganhar esse Capitão América aqui na faixa. E olha o meu vídeo patrocinado lá. Se você procurar patrocinador Barão Kihouse lá no meu YouTube, você vai ver que são três prêmios. Vai ter Booster, vai ter isso daqui e vai ter um negócio de Pokémon também. Beleza? Então, vamos sortear. Exclamação Shadow. Todo mundo aí meteu-lhe aquele exclamação Shadow. Todo mundo aqui elegível. Agora o número da Rifa. Vamos lá. Subscriber tem o número de chance. Nicolas ADM, você ganhou mais um número da Rifa. Lembrando, o Nicolas ajudou bastante. A gente comprou vários números da Rifa. Me chama no Zap Zap lá, mano, que eu te passo... Você pode escolher, inclusive, o número que você ganhou da Rifa. Parabéns, Nicolinhas. Grande brother das antigas aí já. Jogador de Legacy, jogador de Modern. Valakutin. Apoia todos os meus projetos. Sou eternamente grato. E é isso aí. Vamos ficando por aqui. Eu agradeço a todos que colaram na live. Apesar de todos os problemas que tivemos hoje. Deu certo. Eu não fui obrigado a dar um soco na cara de alguém da net. Mas talvez eu faça isso. E é isso aí, mano. Muito obrigado ao grande Marcos Teixeira. Deadly Nightshade. Que fez essa deck de donation. Um salve para ele. Esse deck é legal. Eu gostei de jogar com esse deck. Eu achei que foi mais sofrido do que jogar com um Delver normal. Foi engraçado. Eu gostei. Eu me diverti. Eu senti que na hora de sair de A eu sofri muito. Talvez eu tenha feito muita merda. Mas deu para levarmos um 3, 2. Foi legal. Foi divertido. Próxima vez a gente joga de Five Color Shadowlands. É isso aí. Vamos mandar uma raid para a Cardisiana aqui. Beleza? Abraço para vocês. Mais um salve para o Marcão. E amanhã tem mais live jogando o champzinho da Cardisiana. Beleza? Um abraço para vocês. Um beijo do orelha.